Seis da manhã pelo horário de Brasília, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na CNN Brasil. A partir de agora a gente está ao vivo no Novo Dia, dia 26 de março de 2024, uma terça-feira. Estamos no ar com o Novo Dia para trazer todas as principais informações deste momento no Brasil e no mundo para que você comece o seu dia muito bem informado com a gente por aqui. E eu não estou sozinha, temos todos os nossos repórteres já a posto para nos atualizar de tudo o que é notícia. Aproveito então para começar por Brasília, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro foi intimado pelo ministro Alexandre de Moraes e tem 48 horas para explicar a hospedagem na Embaixada da Hungria. Destaque da Thaisa Medeiros. Oi Muriel, bom dia. Esse prazo foi dado então para que Bolsonaro explique por que ele passou dois dias na Embaixada da Hungria aqui em Brasília. Ele ficou de 12 a 14 de fevereiro dentro da Embaixada, inclusive dormiu lá. E segundo a defesa dele alegou, ele fez isso porque queria manter contato com as autoridades da Hungria. Segundo a defesa, ele é muito próximo ao primeiro-ministro da Hungria, Vitor Orbán. Então agora o STF quer ouvir o que Bolsonaro tem para justificar, porque no território da Embaixada, teoricamente não é território brasileiro e ele estaria longe das autoridades, não poderia ser alcançado pelas autoridades em caso de mandato de prisão. Já já eu volto para contar mais detalhes a respeito disso. Obrigada Thaisa. E os ministros do Supremo Tribunal Federal veem uma tentativa de Bolsonaro virar mártir internacional em caso da Embaixada. É o bastidor da Basília Rodrigues. Tudo é narrativa, né? A avaliação de ministros do Supremo Tribunal Federal com quem eu conversei é esta. A de que uma eventual prisão de Bolsonaro, a decisão de prendê-lo enquanto estivesse hospedado em uma Embaixada aqui em Brasília, poderia incentivar a narrativa de que ele está sendo perseguido e que trata-se de um mártir internacional. Ou seja, um preso político, alguém que estaria aí fugindo de um regime dentro do seu próprio país. É isso. A gente fala agora que o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que Petrópolis providencie abrigo adequado para os afetados pela chuva na cidade. É o destaque do Kleber Rodrigues. O Ministério Público avalia que os abrigos, os pontos de apoio, não têm condições de oferecer dignidade e proteção às famílias que estão desalojadas. E por isso pediu com urgência que a Justiça providencie um abrigo seguro para essas pessoas. Desde a última quinta-feira, foram registradas em Petrópolis mais de 900 ocorrências, sendo 580 deslizamentos. Quatro pessoas morreram. Daqui a pouco eu trago outras informações. Combinado. E o governo reconhece a situação de emergência em municípios de 10 estados. Esse que é o destaque da Isadora Aires. Bom dia para você, Muriel, para todo mundo que nos acompanha. A partir dessa medida, as cidades vão poder pedir recursos federais para ações de defesa civil. Como, por exemplo, assistência humanitária e também reestabelecimento de serviços essenciais. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes. Obrigada, Isadora. E a Justiça do Reino Unido decide nas próximas horas se o fundador do Wikileaks, Julian Assange, vai ser extraditado para os Estados Unidos. Ou se ele vai ter direito a um último recurso. É o destaque do Américo Martins. Julián Assange enfrenta problemas na justiça desde 2010. E esse talvez seja o seu último ato para tentar continuar aqui no Reino Unido e evitar essa extradição para os Estados Unidos. Ele é acusado pelas autoridades americanas de ter divulgado muitas informações sigilosas sobre atividades de inteligência e militares do país, colocando em risco os agentes americanos. Obrigada, Américo, pelas informações. Agora, às 6h04 pelo horário de Brasília. Preste atenção nessa imagem que a gente vai mostrar para você agora. Uma imagem de poucas horas atrás. Nos Estados Unidos, gente, uma ponte na cidade de Baltimore caiu depois de ser atingida por um grande navio. Tá aí o momento em que ela é atingida e automaticamente a ponte despenca. O momento em que a ponte colapsa foi capturado por câmeras de monitoramento. O navio cargueiro atinge uma das colunas de suporte da estrutura, o que faz com que parte da ponte caia na água poucos segundos depois. Tá aí o momento então, vamos assistir de novo. Começa a sair uma fumaça ali e automaticamente o que a gente vê é tudo desabando. E o prefeito da cidade se dirigiu até o local, disse que os esforços de emergência estão em andamento. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros disse à agência Associated Press que as equipes procuram pelo menos sete pessoas depois de vários veículos caírem na água. Essas imagens que a gente vê nesse momento são imagens ao vivo dessas buscas que estão sendo feitas neste momento na água. Muitas pessoas se deslocando para o local para fazer as buscas. Importante dizer que era uma ponte que, pelo que a gente acompanhava nas imagens, estava bem movimentada, apesar do horário ser um horário cedo lá nos Estados Unidos. E no momento então que a ponte cai, segundo as informações preliminares que a gente tem, existiam sim carros nessa ponte. Pelo menos sete pessoas estão desaparecidas. Essa ponte tem cerca de dois quilômetros e meio de extensão e quatro pistas. No caso, tinha, não é? Ela que é muito utilizada em viagens interestaduais para quem viaja de Washington a Nova York, por exemplo. Portanto, é um caminho muito comum. Muita gente sai de Washington e vai trabalhar nas terças-feiras em Nova York. Um caminho, um percurso que dá em torno de uma hora e meia, no máximo duas horas. E olhe lá, portanto, um caminho que muita gente costuma fazer no seu dia a dia. A ponte fica perto do porto de Baltimore, que movimenta mais de 50 milhões de toneladas de carga internacional todo ano. A gente está acompanhando essas imagens que são impressionantes, como você pode ver. Essas imagens que foram feitas no comecinho da manhã, praticamente, lá nos Estados Unidos. E a gente vê o momento em que esse navio cargueiro acaba batendo em uma das colunas que garantia o suporte do que a gente está vendo aí dessa ponte. E, automaticamente, então, a ponte começa a cair, infelizmente, com carros que estavam trafegando nessa ponte no momento exato em que a ponte cai. A gente está vendo essa imagem que chega para a gente, então. Lembrando que tem imagens mais escuras que a gente estava vendo há pouco, que são imagens das buscas que acontecem nesse momento por lá. Lá nos Estados Unidos, como vocês podem ver, ainda não amanheceu. Então, é por isso que a gente está vendo muita escuridão nesse momento por lá. São 5 horas e 7 minutos da manhã no horário lá. E a gente está vendo um momento, então, que essa ponte colapsa depois da batida do navio cargueiro. É uma imagem muito, muito impressionante. Uma estrutura desse tamanho simplesmente desabar. É importante dizer que, infelizmente, existiam veículos trafegando no momento. É uma ponte que faz aquela ligação entre Washington e Nova Iorque. É uma ponte que as pessoas costumam percorrer para seguir em direção, principalmente, a Nova Iorque. Portanto, um trajeto muito comum. Certamente, para além do que a gente está vendo nesse momento, vai ser também uma dor de cabeça para quem precisar se deslocar, se locomover nessa manhã de terça-feira nos Estados Unidos. Mas, principalmente, o ponto principal de tudo isso é a questão da vida das pessoas que agora está em jogo. Essas imagens que você vê agora são imagens ao vivo. As buscas estão acontecendo agora. A gente viu agora um helicóptero, por exemplo, passando por lá. A gente tenta até enxergar um pouco com uma dificuldade, mas a gente tenta enxergar o que está acontecendo nesse momento por lá. Dá para ver que as buscas acontecem dentro da água e as pessoas continuam procurando, então, sete pessoas que estariam desaparecidas. Autoridades que já se mobilizaram, o prefeito da cidade que está por lá também acompanhando essas buscas. Agora são cinco horas da manhã pelo horário de Brasília, pelo horário lá de Washington, D.C. E é importante dizer, então, que certamente quando a ponte, certamente quando começar a amanhecer, aí sim vai ser possível entender realmente o tamanho do estrago, no sentido que vai ser possível encontrar com maior facilidade os carros. E a gente espera que as pessoas, a gente espera que o quanto antes essas pessoas sejam encontradas. Tem muitas lanternas no local, muitas luzes para tentar auxiliar, nesse momento, as autoridades que fazem essas buscas. A gente pode ver que, inclusive, tem muitos navios procurando agora por sobreviventes, muitos helicópteros também que sobrevoam essa área, dessa região, dessa ponte que fica na cidade de Baltimore. E a imagem que a gente vê no outro canto é impressionante. É essa imagem do momento em que a ponte simplesmente cai. Um navio cargueiro, se você está chegando agora com a gente aqui, seis e nove pelo horário de Brasília, um navio cargueiro bateu na estrutura da ponte e a ponte colapsou. Infelizmente, existiam carros lá e pelo menos sete pessoas estariam desaparecidas. A gente vai seguir acompanhando tudo isso em tempo real aqui na CNN Brasil e qualquer nova atualização a gente vai te contar. Lembrando que do outro lado a gente está com imagens ao vivo e a gente acompanha essas buscas em tempo real. Por lá, ainda não amanheceu nos Estados Unidos, 5 e 10, pelo horário de Washington DC. Agora, 6 e 10 aqui do Brasil, gente, a gente vai relembrar passo a passo do caso que ganhou grande repercussão nas últimas horas. A revelação do jornal The New York Times sobre a hospedagem de Bolsonaro na Embaixada da Hungria que causou um mal-estar diplomático entre o Brasil e o país europeu. A gente vai ver na reportagem para entender um pouco do que aconteceu e, claro, depois a gente repercute todo esse fato. O embaixador húngaro repetiu ao Itamaraty versão apresentada por Jair Bolsonaro. Miklos Almay disse que hospedou o ex-presidente durante o carnaval para tratar de interesses da Hungria com o Brasil. A explicação incomodou o Ministério das Relações Exteriores. O embaixador foi alertado que este não é o canal oficial de interlocução entre os dois países. Bolsonaro esteve na Embaixada no dia 12 de fevereiro, de acordo com imagens da Câmara de Segurança da Embaixada, obedidas pelo The New York Times. Segundo a publicação, o ex-presidente ficou no local durante os dois dias seguintes, acompanhado por dois seguranças e na companhia do embaixador húngaro e de integrantes da equipe diplomática. Quando a gente recebeu essas gravações, a gente trabalhou muito para verificar a veracidade das gravações. E a gente analisou várias, todas as gravações de quatro câmeras dentro da Embaixada da Hungria. E também a gente conseguiu uma imagem de satélite que mostrou o carro do Bolsonaro na Embaixada no dia 13 de fevereiro. No dia 8 de fevereiro, quatro dias antes da visita à Embaixada, a Polícia Federal confiscou o passaporte de Bolsonaro e prendeu dois ex-assessores, sob acusações de terem planejado um golpe após as eleições presidenciais de 2022. Alvo de investigações criminais do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira, porque estaria legalmente fora do alcance das autoridades brasileiras. Minha fonte dentro da Embaixada achou bem estranho que o ex-presidente dormia lá. A defesa de Bolsonaro já havia confirmado que ele passou dois dias hospedado na Embaixada com o objetivo de manter contatos com autoridades do país. Os advogados afirmam que o ex-presidente mantém bom relacionamento com o primeiro-ministro, Víctor Orbán. Porventura, domina a embaixada, conversar com embaixadores... A CNN procurou a Embaixada da Hungria e aguarda uma posição oficial. A gente vai agora para a repercussão desse caso todo. Aproveito para chamar os nossos repórteres, porque tem muito assunto e muita repercussão depois das informações divulgadas pelo The New York Times, principalmente depois dos vídeos, pois o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar por que ficou hospedado por dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília. A Thaisa Medeiros vem conversar com a gente e traz as informações sobre a determinação do ministro Alexandre de Moraes. Thaisa, um ótimo dia para você. Está bonita de óculos, viu? Obrigada, Muriel. Ótimo dia para você, ótimo dia para quem está nos acompanhando. É isso, Bolsonaro tem um prazo de 48 horas para explicar por que entre 12 e 14 de fevereiro ficou hospedado na Embaixada da Hungria. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, causou aí um impacto sobre Bolsonaro, que ele ficou bastante revoltado, inacreditado. Ele disse que não é crime, questionou se é crime dormir e conversar com pessoas, com autoridades da Hungria. E, segundo sua defesa, ele tem uma relação muito próxima com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán. Então, justificaria essa vontade de fazer esse encontro, de conversar. E foi isso que Bolsonaro fez lá, segundo a defesa alega. Agora, ele vai precisar explicar ao Supremo Tribunal Federal, então, o que foi fazer, trazer as justificativas e, se possível, apresentar as provas que ele tiver de que realmente foi apenas uma conversa. Por que esse caso está tendo tanta repercussão, esse caso que foi revelado pelo jornal The New York Times? Porque Bolsonaro é alvo de diversas investigações, especialmente a respeito de uma suposta trama golpista. E aí, no momento em que ele está numa área que pertence a outro país, no caso a Hungria, ele não pode ser alcançado pelas autoridades brasileiras. Então, caso houvesse algum mandado de prisão contra ele, naquele momento, ele não poderia ser preso porque ele estava em um território que não pertence ao Brasil. Então, por isso, existe toda essa discussão a respeito do que Bolsonaro teria feito lá na Embaixada da Hungria, aqui em Brasília. E outra questão é que também a oposição, que era oposição ao governo de Jair Bolsonaro, hoje a base do governo de Lula, já está reagindo também a tudo isso. Tem uma deputada do PSOL, a deputada Luciene Cavalcanti, que já argumenta que Bolsonaro violou a medida cautelar que foi dada a ele de não deixar o país. Justamente, ele estava sem passaporte já na época, porque ele não poderia deixar o país por ser alvo de investigações. Na avaliação dessa deputada, houve então a violação dessa medida cautelar, expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, e Bolsonaro acabou descumprindo. E, portanto, apenas isso já bastaria para que fosse decretada uma prisão preventiva contra ele. A deputada, o PSOL, foi também ao STF para justificar esse argumento, e é mais uma das repercussões desse caso. A gente, é claro, vai seguir acompanhando, inclusive, dentro do prazo das 48 horas, para ver o que Bolsonaro vai justificar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Muriel, volto contigo. Perfeito, Thaisa. Se vai ser a mesma coisa que ele tem argumentado agora para os jornalistas, ou se vai ser alguma outra informação que ele vai divulgar para o ministro, a gente fica na expectativa. Agora, em meio a essa crise, mais nova crise, inclusive divulgada pelo The New York Times, o ex-presidente Jair Bolsonaro está em São Paulo, hospedado na sede do governo paulista, depois de participar de um evento em homenagem à esposa, a Michele Bolsonaro. E o Renan Fiusa está acompanhando, está de olho nessa agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro e vem contar para a gente como que foi esse evento ontem, mas principalmente o que esperar para as próximas horas também de Jair Bolsonaro aqui em São Paulo. Bom dia, Renan. Tudo bem, Muriel? Ótimo dia para você, um bom dia para todo mundo que está com a gente aqui na CNN. Estamos falando em frente ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo, onde mais uma vez o presidente se hospeda. Vamos só relembrar o porquê que eu disse mais uma vez. Ainda no mês passado, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, veio realizar uma bateria de exames, teve uma série de compromissos aqui na capital paulista e ficou hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo. Ontem ele participou no teatro municipal de um evento, um evento esse que também foi alvo de muitas críticas, até mesmo de algumas medidas para que esse evento não acontecesse. A esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, recebeu o título de cidadã paulistana. Então, portanto, ele esteve lá, falou, inclusive, diante das pessoas, dos convidados. E na saída ele foi questionado a respeito do prazo que foi dado para que ele respondesse a esses questionamentos do porquê ele teria se hospedado na sede da Embaixada Úngara em Brasília. O fato é que ele se limitou apenas a poucas palavras. Estava ali visivelmente incomodado com as perguntas que foram feitas pelos jornalistas. Então, ele participou desse evento, que a Michele Bolsonaro recebeu esse título de cidadã paulistana, e voltou aqui para o Palácio, onde passou a noite. A gente está em um dos acessos do Palácio. Possivelmente será por esse que ele vai sair, porque a gente tem aqui ao menos três acessos do Palácio. Inclusive, lá atrás, no Portão 3, é por onde ficam os locais onde os convidados ou até mesmo as pessoas que conseguem se hospedar aqui no Palácio ficam e conseguem sair facilmente. Mas, da última vez, foi por aqui que ele ficou. Então, vamos assistir o que disse o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, na saída do Teatro Municipal após a participação nesse evento. Ele foi questionado pelos jornalistas e a gente vai ouvir a resposta dele agora. O senhor ainda tinha falado com o Victor Urban sobre asilo, presidente, ou não? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. E por que foi dormir na embaixada, presidente, então? Presidente, tem uma foto aqui comigo. Presidente, o ministro intimou-se de dar explicação, se não vai dar. Como é que vai ser isso? Muito bem, a gente fala, inclusive, sobre essa repercussão, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF, veem uma tentativa de Bolsonaro virar mártir internacional em caso da embaixada. É um bastidor que a Basília Rodrigues traz para a gente, eu aproveito para chamar ela para a gente repercutir essa história, porque é uma tentativa de fazer colar essa história de mártir internacional. Na sua avaliação, faz sentido? Qual que é a apuração que você traz para a gente sobre os ministros, a avaliação do STF especificamente? Bom dia para você. Oi, tudo bem, Muriel? Muito bom dia para você, todo mundo que está com a gente aí no Novo Dia. Dormir na embaixada, conversar com o embaixador de outro país, realmente não são crimes, mas o momento escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para fazer a sua hospedagem em lugar inviolável, não considerado Brasil, é o que levanta muitas suspeitas. Em fevereiro, durante o período do Carnaval, o ex-presidente estava na mira das investigações, ele ainda está, mas naquele momento, de uma maneira muito mais efervescente, a operação tinha acabado de prender militares, feito busca e apreensões na casa de ex-ministros do ex-presidente. Então, volto ao ponto aqui de partida do meu comentário. Dormir e conversar na casa de embaixador, de fato, não é crime. Mas o momento escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro levanta suspeitas, porque naquela ocasião ele estava em meio a muita expectativa, inclusive de seus apoiadores, que pudesse ser alvo de uma prisão. Uma vez, dentro de um território não considerado brasileiro, as leis e as forças de segurança brasileiras não poderiam agir lá dentro. Eu falei com ministros da Suprema Corte ontem, sob a condição reservada, reservadamente a gente trocou mensagens, falou por telefone, para saber qual a percepção deles em torno deste episódio. Eu vou chamar a atenção para o que textualmente me disse um dos ministros com comando na Suprema Corte. É um fato que, por hora, prova por si só o seguinte. A articulação internacional dos populistas autoritários que tem em comum pouco apreço pelas instituições democráticas. Em tempos que falamos muito de narrativa, na avaliação de ministros da Suprema Corte, aí o que estava sendo construído era uma narrativa, a qualificação de um personagem que entraria como um mártir na história. Porque a possibilidade da prisão ser decretada enquanto Bolsonaro estivesse dentro de embaixada de outro país poderia incentivar a narrativa de perseguição, de preso político que estava fugindo de um regime ditatorial dentro do seu próprio país. Então, a expressão mártir foi compartilhada por ministros, numa análise, por ministros da Suprema Corte, o entendimento de que o mundo olhasse para Bolsonaro assim, como um ex-presidente, que estivesse a todo custo fugindo de uma prisão, até mesmo buscando asilo dentro de uma representação diplomática no próprio Brasil. Mas, por se tratar de território inviolável, lá as leis brasileiras não poderiam agir. As justificativas apresentadas até aqui, Muriel, e muitas pessoas podem perguntar, ué, mas nada ali foi feito, não houve crime. As justificativas trazidas até aqui, tanto pela embaixada da Hungria, quanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, são muito falhas. O Bolsonaro e também o representante húngaro dizem que estavam tratando de assuntos de interesse dos dois países. Como assim? Um ex-presidente e um embaixador? Não à toa o representante da Hungria foi chamado no Itamaraty para conversar ontem com o governo brasileiro, o governo Lula, e alertado de que assuntos que interessem os dois países têm que ser tratados com representantes deste governo e não do antigo. É, vai ser interessante acompanhar os próximos momentos e ver como é que isso vai repercutir, não só aqui, mas também de forma internacional. Obrigada, viu, Basília. Já já a gente volta a conversar mais um pouco. Inclusive, esse, gente, é o tema da Análise WWW de hoje com William Wack. Podiam ter servido goulash, é o prato nacional húngaro, mas Bolsonaro preferiu uma pizza quando ingressou de noite na Embaixada da Hungria em Brasília. Sem passaporte, ele tinha entregado depois de uma ação da Polícia Federal contra ele, o ex-presidente passou 48 horas em território tecnicamente estrangeiro, no qual não poderia ser preso por autoridades brasileiras. Foi, graciosamente, hospedado graças a favor pessoal do homem forte da Hungria, Viktor Orban, hoje o principal nome da direita europeia e que considera Bolsonaro um herói. Criminalistas debatem, neste instante, se a permanência de Bolsonaro na Embaixada Húngara justificaria uma decretação de prisão preventiva é quando, entre outros aspectos, se considera que haveria risco de fuga de um investigado. O episódio tem jeito, tem cara de fuga, mas Bolsonaro diz que não fugiu, que passou duas noites na Embaixada para se atualizar politicamente. De fato, os húngaros têm muitas lições a dar em política. Viktor Orban, por exemplo, ele exibe como é que se endurece uma democracia usando a própria democracia. Mas uma das grandes lições tem a ver com o próprio prato nacional húngaro, o goulash, que é servido bem quente, bem apimentado. Goulash se come pela beiradinha, dizem os húngaros. É o que está acontecendo com Bolsonaro. 6h25 pelo horário de Brasília, esse é só o começo de muito assunto, muita notícia que a gente tem nessa manhã para você aqui no Novo Dia. Então fique com a gente, porque a gente faz um intervalo muito rápido e volta já já. 6h29 pelo horário de Brasília, estamos ao vivo, seguimos por aqui contando com a sua companhia e a gente volta agora para atualizar sobre a queda de uma ponte nos Estados Unidos, depois de ser atingida por um navio e os bombeiros acreditam que pelo menos 20 pessoas caíram na água. O diretor de comunicações dos bombeiros disse à CNN que eles estão trabalhando com a guarda costeira e uma equipe de mergulhadores no rio. Nesse momento, a temperatura na região é de 1 grau abaixo de zero, o que é visto como uma preocupação para os socorristas, porque, claro, a temperatura da água deve estar ainda mais fria. O diretor dos bombeiros também disse que as equipes estão trabalhando com visibilidade limitada, porque, como eu disse, por lá são 5h30 da manhã, ainda não amanheceu, está tudo escuro. A cidade de Baltimore está uma hora atrás, portanto, do horário de Brasília. No canto, então, que a gente consegue ver que está tudo escuro é a imagem ao vivo que a gente tem e no outro canto é a imagem do momento em que essa ponte colapsa. As autoridades também afirmaram que essa ponte já existe há muito tempo, foi inaugurada nos anos 70 em engenheiros estruturais, vão ter que investigar agora o ocorrido, porque, segundo a informação que a gente tem, o navio teria batido nessa ponte e aí, quando a gente começou a perceber, essa ponte começou a cair e, infelizmente, carros trafegavam no local neste momento. A gente está acompanhando, no canto, então, uma imagem que chega para a gente conectados com a CNN Internacional, imagens muito escuras desse momento de buscas. É para a gente entender a dificuldade, como a gente pode ver, para essa busca acontecer. Temos a informação de que, pelo menos, 20 pessoas caíram dessa ponte e é uma região que as pessoas passam para ir de Washington, por exemplo, para Nova York. Portanto, é um caminho comum, ainda mais no começo de dia, no começo de terça-feira, as pessoas podem estar indo trabalhar ou podem estar voltando, enfim. A gente vai ficar de olho atualizando todas as informações. Agora, a informação de momento que a gente tem é de que, pelo menos, 20 pessoas que estavam nos carros teriam caído na água quando a ponte desabou. A gente vai acompanhar tudo isso em tempo real e traz atualizações para você. Agora, a gente te conta que, nas próximas horas, a Suprema Corte de Londres vai anunciar a decisão sobre o fundador do Wikileaks, o Julian Assange, O jornalista, que revelou documentos militares e diplomáticos americanos confidenciais, tenta um último recurso na justiça britânica para evitar ser extraditado aos Estados Unidos. Assunto para o nosso analista sênior, o Américo Martins, direto de Londres, que vem contar para a gente a expectativa para esse julgamento. Américo, muito bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. É muito provável que o Julian Assange perca essa batalha jurídica. Mas, obviamente, tudo pode acontecer. São dois juízes que estão cuidando desse caso. Eles devem entregar daqui a uma hora, mais ou menos, a sua decisão final. E essa pode ser a última cartada do Julian Assange para evitar a sua extradição para os Estados Unidos. Se ele perder hoje, ele só vai ter mais um recurso possível que a Corte Europeia de Direitos Humanos. Se não, se ele ganhar, por outro lado, aí teremos, de fato, um novo julgamento, praticamente, onde a justiça britânica vai decidir se ele pode ou não ser extraditado para os Estados Unidos. Vamos relembrar o que fez o Julian Assange, por que os Estados Unidos querem essa extradição dele. Ele é um jornalista, fundou o Wikileaks, e ele divulgou, ao longo dos anos, muitas informações secretas de operações militares dos Estados Unidos e também muitas informações diplomáticas. Os americanos fazem 18 acusações diferentes contra ele, a grande maioria por conta da lei de espionagem. Note que ele não é acusado pela divulgação das informações, que é um direito dos jornalistas, mas sim por ter conspirado para obter ilegalmente aquelas informações. Então, os americanos tentam deixar claro que é porque ele fez uma conspiração que colocou em risco a vida de muitos agentes de segurança norte-americanos. Isso segundo a visão do governo americano, obviamente. Os apoiadores do Julian Assange vêm como um paladino da justiça que têm revelado muitas atividades, às vezes ilegais, dos diplomatas e também dessas forças de segurança dos Estados Unidos. Ele vem tendo problema na justiça desde 2010 e ele ficou sete anos na Embaixada do Equador, aqui em Londres, escondido, porque, como a gente lembra, as embaixadas são território dos países e não dos lugares onde eles estão, então as autoridades britânicas não podiam ter acesso a ele. Ele ficou lá sete anos até que acabou sendo retirado de lá quando houve uma mudança de governo no Equador e acabou sendo preso. Ele está numa prisão de segurança máxima aqui pertinho de Londres e hoje nós vamos descobrir se ele vai ter que ser extraditado ou se ele vai ter direito a um novo julgamento. Um outro ponto também, Muriel, é que ele está com muitos problemas de depressão neste momento, segundo os seus próprios apoiadores. Obrigada, viu, Américo? A gente está acompanhando agora imagens ao vivo nessa expectativa. Claro que tem muitos jornalistas, também apoiadores, todo mundo acompanhando essa expectativa, então, para esse julgamento. A gente vai atualizar ao longo dessa edição do Novo Dia, claro, e também ao longo da nossa programação as informações com o Américo Martins, que segue com a gente atualizando esse caso. Agora, às 6h35, hora de esportes com o Jairo Nascimento. Tudo bem, hein, Jairo? Bom dia para você. Bom dia, tudo bem. Tudo bem. Vamos começar falando de Brasil e Espanha no Santiago Bernabéu, no estádio Casa do Real Madrid. O que esperar desse jogo, hein, Jairo? Olha, Muriel, o amistoso hoje vai acontecer às 5h30 da tarde para a gente aqui no Brasil. Para a gente que acorda cedo é bom, hein, Jairo? Não precisa ficar acordado até tarde. Exato, né? Vai terminar por volta de 7h30 da noite. A gente está tudo tranquilo, né? Está ótimo. E olha, a seleção brasileira fez apenas um único treino, viu, em Madrid, foi no estádio Alfredo de Stefano, no Complexo Esportivo do Real. O técnico Dorival Júnior testou duas formações do time, Muriel. O Richarlison, que ficou de fora contra a partida da Inglaterra, a gente está vendo ele lá, com o cabelinho platinado no fundo, por estar se recuperando de lesão, pode entrar por alguns minutos. Tem também o Savinho, que pode aparecer como titular na vaga do Rafinha. O Savinho está indo muito bem lá no Girona. O atacante, o Hendrick, porém, pode começar entre os reservas, mesmo tendo feito o gol da vitória contra os ingleses. A gente lembra ainda que esse amistoso, oficialmente, faz parte de uma ação promovida pela CBF e também pela Real Federação Espanhola de Futebol no combate ao racismo. O slogan do duelo, inclusive, é uma sua pele, uma só identidade, Muriel. E é até curioso, né, Jairo? Eu acho que esse movimento tinha que acontecer, talvez, aqui no Brasil, né, porque a gente sabe o quanto os jogadores brasileiros, especialmente o Vinícius Júnior, têm sofrido muito em estádios lá na Espanha e vão receber agora uma partida contra a seleção brasileira. Enfim, vamos seguir acompanhando o que vai acontecer. Mas a gente segue falando. Olha, se você me permite, o que a gente está vendo aí é um espetáculo, na minha modesta opinião, do grotesco ao valorizar o sofrimento do racismo que o Vinícius Júnior tem sofrido na Espanha. A gente não pode esquecer que ele é uma vítima do que tem acontecido lá. Em nenhum momento você aplaude quem é vítima de um assalto, quem é vítima de um abuso. Por que a gente tem que aplaudir quem é vítima de racismo? Ele tem uma dificuldade tremenda de jogar lá, está sofrendo com isso e lidar com isso tem custado muito para a carreira do jogador. E aí o que aconteceu foi que os espanhóis ganharam de presente um jogo da seleção brasileira contra a Espanha lá na casa deles no momento em que não existe apoio nenhum da federação espanhola com relação a esse cenário que o Vinícius Júnior vem passando há muitos meses, talvez anos até ele, que tem levantado essa bandeira há muito tempo e tem falado o quanto ele tem sofrido com isso e não é novidade. Até porque ele tem falado sobre isso e ele foi questionado na entrevista coletiva especificamente sobre os casos de racismo. Exatamente, aí foi justamente nessa coletiva que quando perguntado sobre essa questão do racismo ele disse que para ele a luta contra os crimes que vem sofrendo é uma prioridade e nesse momento ele se emocionou. Veja. No futebol tem muitas pessoas, tem tantos jogadores melhores do que eu que já passaram por aqui e eu quero fazer que as pessoas não mudam, possam evoluir, possam melhorar e que temos, que podemos ter igualdade, né? Que no futuro bem próximo possam ter menos casos de racismo e que as pessoas negras possam ter uma vida normal como todas as outras. E eu quero seguir lutando só por isso, porque se fosse, como eu falei antes, se fosse por mim eu já teria desistido porque eu fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe e às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Bem, espera-se dele o fracasso, né? Para quem é racista e o critica e o xinga e aí quando a gente vê uma cena como essa, para quem tem esse tipo de agressão, é uma vitória. Muito pelo contrário, o Vini Jr. precisa demonstrar o seu futebol com qualidade mostrando o dobro, o triplo, o quadruplo do esforço do que outros jogadores. Enquanto todo mundo não reconhecer que a luta contra o racismo é parte também de sua responsabilidade, isso não vai acontecer. Porque no mesmo dia que ele dá essa entrevista coletiva, o companheiro dele de time e também da seleção espanhola, o Carvajal, disse, olha, aqui na Espanha não tem racismo, eu tenho amigos negros. É aquele tipo de argumento que a gente sempre escuta depois de uma ofensa racista. Então é uma pena acompanhar esse tipo de situação, aqui o que o Vini Jr. tem sido exposto lá na Espanha e o que a gente depende agora também é de um posicionamento da própria CBF de fazer uma cobrança real, não ficar fazendo amistoso. Cobrar de fato que a Real Federação Espanhola seja punida pela inação daquilo que deixa de fazer na Espanha, assim como a justiça espanhola também. Lembrando que o primeiro-ministro da Espanha esteve recentemente aqui no Brasil, o presidente Lula falou sobre casos de racismo, falou que eles trataram sobre isso na necessidade justamente de acabar com esses casos. Aparentemente o que a gente está vendo é muita gente ignorando que isso realmente existe e a gente vendo o Vinícius Jr. sendo exposto para o mundo inteiro e chorando na frente de todo mundo, sendo aplaudido diante do que está acontecendo. Vou chamar o Américo Martins aqui para conversar com a gente direto de Londres para falar da repercussão desse caso por lá, como é que está batendo aí de forma internacional. A gente está falando, claro, da repercussão aqui no Brasil e o Américo, mas quero te ouvir, como é que você tem visto por aí a repercussão? Olá de novo, Muriel. Bom dia, Jairo. Aqui na Europa, essa entrevista do Vini Jr. e o jogo entre o Brasil e a Espanha tem repercutido bastante, especialmente a entrevista. porque o problema do racismo no futebol europeu é enorme. Aliás, no futebol mundial. Quantas vezes a gente vê a seleção brasileira jogando em outros países da América Latina, por exemplo, e os jogadores brasileiros sendo ofendidos, coisa que acontece também em outros lugares. Aqui na Europa é um caso muito sério em alguns lugares. Alguns lugares do leste europeu, por exemplo, Sérvia, Hungria, seleções que já foram punidas por atos racistas pela UEFA. Agora, o caso da Espanha é muito sério, como o Jairo vinha lembrando, pela repetição desses casos o tempo inteiro. Então, muito bonito fazerem as campanhas que têm que ser feitas mesmo. Muito bonito o Brasil ter topado jogar com a Espanha. Espero que ganhe com uma atuação de gala do Vini Jr. e dos outros atletas brasileiros. Mas isso não resolve. Não resolve esse problema. Só vai se resolver o problema do racismo com medidas concretas e fortes. Eu já falei sobre isso numa outra ocasião aqui na CNN, mas existe um paralelo, por exemplo, de ação efetiva da UEFA contra problemas no futebol, que foi quando todos os clubes ingleses foram banidos por cinco anos de todas as competições europeias por conta do hooliganismo, que levou à morte de 39 torcedores numa partida entre Juventus e Liverpool. Foi um jogo, houve mortes dentro do estádio, a UEFA resolveu o que era, o que bastava. Basta, precisamos tomar ação. Cinco anos, nenhum clube inglês pôde jogar nenhuma Copa Europeia. Enquanto a UEFA não fizer algo parecido com a Espanha, com a Hungria, com a Sérvia, enquanto os times de futebol não forem punidos, enquanto a La Liga, que é a entidade que organiza o Campeonato Espanhol, infelizmente, esses casos vão acontecer. O Brasil pode jogar de preto, o Brasil pode fazer o amistoso, que é importante contra a Espanha, espero de novo que ganhe. Isso não vai resolver o problema. E, como o Jairo também lembrou, essa entrevista do jogador espanhol dizendo que, negando que exista racismo no futebol espanhol, mostra que eles não estão entendendo nada, que eles precisam, de fato, ter a responsabilidade dos jogadores espanhóis também, mostrarem a sua solidariedade. Como o Jairo colocou perfeitamente, a questão do racismo é uma responsabilidade de todos, tem que ser combatido por todo mundo. É importante esse posicionamento que você está trazendo, né, Américo? Citando o exemplo dos hooligans, de fato, quando você tem uma punição que atinja as estruturas, os times, os clubes, os torcedores, como um todo, para que se tenha, de fato, essa sensação de que houve algum tipo de punição. E a gente não vê isso no racismo, muito pelo contrário. O que a gente tem acompanhado é uma inação por parte das autoridades espanholas, estritamente no caso do Vini Juno, que não tomam nenhum tipo de posicionamento. E, muito pelo contrário, tem até uma certa letargia em relação a lidar com esses casos, como a gente recorda que não faz muito tempo, que havia um boneco do Vini Juno pendurado em Madrid, fazendo uma referência ao enforcamento do jogador. Porque, se não se toma alguma providência disso, a gente não tem ideia de onde isso pode parar e até desembocar, infelizmente, em casos de agressão física também, né, Américo? E é uma chance de se mudar muita coisa no futebol, certo? Esse episódio do hooliganismo aqui no Reino Unido, por exemplo, com aquelas ações, e aquilo mostrou que o governo também precisaria agir. Porque o governo, as autoridades espanholas também precisam agir, obviamente, esse é um problema da sociedade em geral, que se reflete no estádio, né? Mas, ao tomar todas aquelas medidas e realmente combater o hooliganismo, diminuiu-se muito o problema, transformou-se o futebol, e a Premier League, o campeonato inglês, hoje é, sem dúvida, o melhor campeonato nacional do mundo, a partir de ações concretas. Então, é necessário fazer isso. Boa parte da imprensa aqui na Europa tem cobrado isso, mas uma boa parte também continua com essa letargia que você mencionou, Jair. Ontem, por exemplo, eu estava acompanhando os jornais europeus, os jornais espanhóis, especificamente, com relação ao jogo, e todos eles tentavam dar esse verniz de que a sociedade espanhola não é racista. Infelizmente, o racismo existe em quase todo lugar do mundo e precisa ser combatido o tempo inteiro. Então, de novo, importante o jogo, a melhor resposta para tudo isso vai ser uma grande vitória do Brasil, com grande atuação do Vinícius Júnior, de preferência, mas isso não é suficiente. É muito pouco. CBF, Federação Espanhola de Futebol, UEFA, La Liga, todos têm que agir com muito mais vigor para punir os responsáveis e acabar com isso nos estádios. E, de novo, essa pressão em cima do Vinícius Júnior, né, Américo? A gente acompanha ele com essa responsabilidade de sempre dar uma resposta dentro de campo para tentar fazer gol e ele dá a resposta dentro de campo e, ainda assim, obviamente, não é suficiente. Então, mais uma vez, ele agora na Seleção Brasileira com essa pressão de fazer gols, de dar um show nesse jogo, ele que tem sido vítima há muitos anos já de racismo e La Liga não faz nada. La Liga tem sido extremamente omissa com relação a tudo que tem acontecido e a gente tem mostrado dia após dia por aqui o que acontece. Você quer complementar mais alguma coisa, Jairo? Não, é isso. Inclusive, agradeço ao posicionamento do Américo que essa informação é importante mesmo para a gente equiparar que racismo é um crime e pode ser equiparado com qualquer outro crime. E você não toma ações de combate a crimes apenas fazendo amistosos, utilizando camisas pretas ou fazendo aquele textão, né, no Facebook, na internet, no Twitter. É preciso ações práticas, legais, tomadas pelo Estado e não só pelos jogadores. Perfeito. Américo Martins, obrigada, viu, por trazer as informações para a gente e pela sua análise. A gente segue por aqui falando de esporte, Jairo, mas para falar sobre o histórico duelo entre duas seleções, ambas campeões mundiais, a gente vai falar sobre Espanha e Brasil e o Jairo vai detalhar para a gente o que esperar desse jogo, agora especificamente pensando no jogo dentro de campo com toda essa tensão em volta. Claro que é difícil não levar isso para dentro do campo, né, Jairo? Exatamente, mas quando a gente vai falar da questão esportiva, o que me chama a atenção é que a gente imagina que os dois times já se enfrentaram muitas vezes, né, pelo fato de serem campeões mundiais, mas não, Espanha e Brasil se enfrentaram pouquíssimas vezes na história. É curioso, né? É curioso, né? E olha que apesar dos poucos encontros, a seleção brasileira, por sorte, costuma levar a melhor. Vamos dar uma olhadinha nesta arte que a gente preparou para você, tem aí os números. Brasil e Espanha se enfrentaram nove vezes até hoje. No total, o Brasil venceu cinco contra duas vitórias da Espanha e mais dois empates. Cinco jogos aconteceram em Copas do Mundo e outros três foram amistosos. O último encontro pela final das Copas das Confederações aconteceu lá em 2013 e terminou com uma vitória brasileira por 3 a 0. No total, o Brasil já marcou 14 gols na Espanha, enquanto os espanhóis balançaram as redes brasileiras oito vezes. Se a gente ver os números, pelo menos, está bom para a gente. Muito bem, então jogão que a gente vai esperar que o Brasil ganhe e faça muitos gols para a gente celebrar em cima da Espanha. Agora, Jairo, obrigada pela participação. Tchau, tchau, viu? Valeu não, valeu não, não terminou, gente. Tem mais coisa aqui, ela está querendo me enganar, viu? É porque a gente vai falar de internacional e juventude. Eu não vou ler a sua parte não, com você. Então, a gente vem aqui para o Brasil porque teve definição mais ou menos importante nos estaduais. O Juventude, gente, time de Série A, eliminou o Internacional. Está na final do gauchão. É, ela está dizendo que ela torce com o Internacional. Muito imparcial, né? Imparcialidade pura aqui. Agora, às 6h49 da manhã, fiquei acordada, minha gente, até mais de meia-noite, tentando digerir o que foi essa partida. Dormi pouquíssimo para ver meu time ser eliminado, Jairo. Mais parte do que acontece no futebol, né? E olha, eu vou dizer para você, foi uma eliminação com bastante emoção. 6x5 nos pênaltis, depois de 1x1 no tempo normal. Vamos dar uma olhadinha? As equipes tinham ficado no 0x0 na partida de ida da semifinal. Aí o Juventude saiu na frente no Beira-Rio com o Zé Marcos, que marcou para o Juventude. E depois a gente vai acompanhar o gol de empate marcado pelo René. Jogada ensaiada de Cudê. Bonito, né? 1x1. Olha, na série dos pênaltis, o Alain Roucher perdeu para o Juventude, o mercado despediçou para o Inter. Já nas alternadas, o Robert Renan deu essa cavadinha, não sei o que passou na cabeça dele. Isso dói, Jairo. E errou, gente. O goleiro estava do outro lado, Jairo. Deu tempo do goleiro ir lá pegar. Não sei como ele conseguiu sair do estádio. O pessoal estava pistola com ele. E aí o Kelvin Gomes fez o gol do visitante, que garantiu a passagem para a final, hein? Eu nem vi esse momento da comemoração. Pode cortar, gente. Pode cortar. Não quero ver. Corta o momento da comemoração. O Daniel está bravo, viu? A comemoração. É que quando acabou ali, no último gol ali do Juventude, nos pênaltis, eu falei, show, desliga a TV, vamos dormir, tem novo dia amanhã. E o Cudê saindo, obviamente, extremamente frustrado, porque ninguém esperava que o Internacional fosse eliminado de novo. É, o presidente do Inter falou que a eliminação foi uma vergonha, né? Questionou bastante aí. E claro que a cavadinha foi ruim para essa conta. Mas veja só, o adversário da decisão agora do Campeonato Gaúcho contra o Juventude pode ser ou Caxias ou Grêmio. Na ida, em Caxias do Sul, foi 2x1 para o Tricolor. A volta, inclusive, será hoje, às 9 horas da noite. A gente vai acompanhar e amanhã traz quem vai para a final do Gauchão. Lembrando também, vamos destacar, que esse é o terceiro ano consecutivo em que o Internacional não segue para uma final do Campeonato Gaúcho. Isso aí nem estava aqui no TP, você não precisava ter falado, Jairo. Vamos ajudar meu time, pelo amor de Deus. Vamos mudar de assunto, vamos focar no Flamengo agora, porque o atacante do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, está suspenso do futebol por dois anos por tentar fraudar o exame antidoping, Jairo. Gente, quando saiu essa notícia, todo mundo ficou espantado, né? Ninguém esperava uma coisa como essa. O pessoal da Itatia, inclusive, ajuda a gente a explicar essa história. Veja só, o julgamento foi realizado pela Justiça Desportiva Antidopagem. A denúncia foi feita no dia 21 de dezembro do ano passado e é referente a um evento do dia 8 de abril de 2023, quase um ano. O Gabigol teria desrespeitado os responsáveis pela coleta dos exames e também os protocolos antidopagem. Segundo a denúncia, o atacante dificultou o trabalho dos profissionais. O Gabigol ainda pode recorrer à decisão. Ele publicou uma nota e disse o seguinte, que o exame foi realizado e o resultado apurado. Deu negativo. A equipe do Gabigol ainda disse que não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares e reiterou que o atleta jamais tentou fraudar o exame. O Flamengo também se manifestou por meio de nota. O clube se disse surpreso com a decisão e prometeu total apoio ao atleta na apresentação do recurso à corte arbitral do esporte. É uma questão da gente acompanhar nos próximos dias, provavelmente teremos algum desenrolado nessa história. Com certeza, a gente vai ficar de olho. Inclusive, falando em ficar de olho, a gente acompanhou aqui na CNN ao vivo o exato momento em que Daniel Alves deixou a prisão na Espanha depois de pagar 1 milhão de euros. Exatamente, esse valor dá 1 milhão de euros, 5 milhões e 400 mil reais. Foi pago pelo Daniel Alves para que ele possa deixar a prisão e retornar, inclusive, à liberdade provisória. Esse valor pode, inclusive, voltar ao bolso do jogador ao final do processo. É curiosa essa informação que a gente vai trazer com o advogado Angla Vasquez, que é especialista em direito brasileiro e também espanhol, e contou para a gente como é que funciona a liberdade provisória lá na Espanha e por que esse valor será devolvido. Veja. A liberdade provisória na Espanha, ela não tem, em princípio, não tem tornozeleira eletrônica. No caso de Daniel Alves, especificamente, ele vai ter que depositar uma fiança de 1 milhão de ouro. Esse valor, essa fiança, vai ser devolvida posteriormente em qualquer caso, mesmo se ele, ou seja, menos se ele incumprir as condições que foram impostas, juntamente com essa fiança. A fiança, ela é, vamos dizer assim, é uma medida para garantir que o réu, que ele retorne. Então, nesse caso específico, ele vai ingressar, ele ingressou esse 1 milhão de ouro, ele já saiu da prisão, mas esse 1 milhão de ouro, ele vai ser devolvido para Daniel Alves em caso de inocência ou em caso de condenação. Então, imagine que o Tribunal Superior não reforma essa sentença de primeira instância e condena ele pelos 4 anos e meio, ele voltaria à prisão para cumprir o resto da pena que ele ainda não cumpriu, e teria devolvido 1 milhão de ouro para ele sem nenhum tipo de problema. Ou seja, ele é condenado por estupro, mas consegue pagar a fiança enquanto aguarda em liberdade o restante dos recursos e ainda pode receber de volta esse valor de 1 milhão de euros que ele desembolsou para conseguir sair da cadeia. E só teria algum desconto nesse valor se fosse novamente, por exemplo, multado dentro do processo, aí poderia ter esse desconto no valor. Fora isso, ele recebe novamente, rapidamente, algumas restrições que ele tem lá. Não pode chegar a menos de 1 quilômetro dessa vítima, precisa se apresentar toda semana na justiça de Barcelona ou pedir autorização para ir a um prédio da justiça em algum outro lugar da Espanha. E tem um detalhe, como ele está em liberdade provisória, ele não pode sair da Espanha, mas não quer dizer que ele não possa sair de Barcelona, ele pode circular para todo o país. Tem liberdade para isso. Muito bem, Jário Nascimento, obrigada pela participação. Hoje não foi tão importante. Mentira, foi sim, porque a gente precisava falar sobre Brasil e Espanha, sobre Vinícius Júnior, sobre Gabigol, sobre Daniel Alves, menos sobre Internacional. Muito obrigada pela participação. Nos vemos depois. Tem pó de CNN, né? Exatamente, daqui a pouco a gente volta falando sobre Olimpíadas. Hora de uma pausa muito rápida. Fique com a gente, porque a gente volta já já, não é mesmo, Jairo? Exatamente, daqui a pouquinho fique com a gente no Novo Dia. Um minuto para sete pelo horário de Brasília. Seguimos ao vivo por aqui, contando sempre com a sua companhia no Novo Dia. Vamos juntos já começar a nossa caminhada até o outro lado do estúdio, para a gente caminhar e te contar tudo o que é notícia, tudo o que é atualização no nosso portal da CNN Brasil, porque notícia não falta, viu? Estamos falando de uma terça-feira recheada de informação. A gente vai olhar também o que é destaque nas principais capas dos jornais. E como sempre, eu preciso dele, Pedro Duran, que vem conversar comigo agora, nesta manhã de terça-feira. Tudo bem? Terça para uns, quinta para outros. Ih, vai folgar, Pedro Duran. Porque eu estou de folga no feriado, então amanhã eu vou estar aqui com você de novo, e aí quinta e sexta-feira vou descansar um pouquinho. Bom dia, bom dia para todo mundo que acompanha a gente na CNN. Não sei não, hein? Não concordo, ó, já estou avisando aqui, a gente vai caçar. Não te contaram? A gente vai caçar sua folga, porque eu estarei aqui quinta e sexta, aqui ó, editor-chefe falando, Dani falando que acompanha a relatora, ou seja, você não vai, sua folga acabou de ser caçada, contamos com você na quinta e na sexta-feira aqui no Novo Dia. Mas vocês me representam bem, você e o Daniel trabalham bem juntos e sozinhos, não precisam de mim não. Contamos com a sua participação quinta e sexta-feira, se não quinta-feira eu vou falar. Atenção, Pedro Duran, faltou hoje. É, vou estar bem longe daqui para não correr o risco de me chamarem de última hora. A gente liga para ele. É isso. Muito bem, gente, vamos começar com os nossos destaques. Ontem no Novo Dia, encerramos o jornal, ainda não tínhamos essa informação. Sim. Que se desenrolou ao longo, principalmente da tarde de ontem, com a divulgação da matéria do New York Times. E agora começa, então, toda uma movimentação. Aqui a apuração da Basília Rodrigues que a gente trouxe, já que os ministros do STF veem uma tentativa de Bolsonaro de virar um mártir internacional em caso da embaixada. A Basília aqui analisou isso com a gente há pouco, mas eu quero repercutir esse ponto aqui com a gente. Com você. Que o Moraes deu 48 horas para o Bolsonaro explicar essa visita à embaixada. Bolsonaro já falou rapidamente com o jornalista sobre qual que é a avaliação dele, o que teria acontecido para ele ter dormido dois dias na embaixada. Ele deve dar uma explicação semelhante na sua avaliação para Moraes? Não tem como dar outro discurso agora, né? Ele já falou isso, enfim, o próprio embaixador, quando foi chamado pelo Itamaraty, embaixador da Hungria, disse a mesma coisa, né? Disse que estava ali para poder se atualizar sobre questões políticas da Europa e também, o contrário, informar sobre questões políticas aqui do Brasil. Bolsonaro, que é um aliado de primeira hora do Vitor Orbán. Eu me lembro, sabia, do Vitor Orbán aqui no Brasil em 2018, dia 1º de janeiro, na posse de Jair Bolsonaro. Ele foi um dos chefes de Estado que participou daquele coquetel oferecido para toda a diplomacia mundial na sede do Itamaraty, lá em Brasília. E o Vitor Orbán era um dos que estava lá, muito festejado, inclusive, pelos bolsonaristas, porque, claro, representa uma ala da direita que avançou na Europa, conseguiu conquistar alguns territórios importantes e ele, de todos os líderes de direita mundiais, é um dos mais longevos, né? O Pedro Wenceslau trazia uma apuração aqui, que é muito fundamental para a gente entender a análise jurídica desse caso, porque, na opinião dos juristas ouvidos por ele, essa visita do Bolsonaro à sede da Embaixada da Hungria pode, sim, considerar uma sinalização de uma possibilidade de fuga. E aí, consequentemente, isso poderia levar à prisão dele preventivamente no inquérito, especialmente nesse relacionado à questão do golpe, né? Da tentativa de golpe de Estado que aconteceu no final de 2022 no Brasil, depois da eleição de Lula. Mas não custa lembrar que não é o único, né, Muriel? Tem outros inquéritos. Tem o inquérito da fraude no cartão de vacina, para o qual Bolsonaro já teve, inclusive, o nome incluído entre os indiciados pela Polícia Federal. Tem o inquérito daquelas declarações em relação à AIDS, vacina da Covid, tem o inquérito das joias, ou seja, tem uma série de processos que o Bolsonaro ainda está respondendo, né, investigações, enfim, e que, para qualquer um desses, ele pode ter esse enquadramento dessa tentativa de fuga e aí, consequentemente, isso demandar uma ação, enfim, do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer outro órgão. Acho que o Alexandre de Moraes foi cauteloso nessa decisão porque pediu explicações, não tomou nenhuma decisão de forma imediata, que é ouvir de Bolsonaro e do advogado de Bolsonaro qual é o motivo pelo qual ele se hospedou lá. E essas 48 horas que foram concedidas pelo Alexandre de Moraes já começam a contar, né? Exatamente. Eu queria te ouvir muito a sua avaliação dessa informação dada por Jair Bolsonaro de que ele estava querendo se informar sobre informações internacionais, enfim, porque o que a gente está vendo é ele queria se atualizar do que está acontecendo no mundo, mas ele que é muito próximo de Viktor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, ele não é próximo do embaixador e ele foi se informar, teoricamente, a gente se informa ainda mais como líder de Estado, como alguém que já foi líder de Estado, faz reuniões, faz almoços, faz jantares, ele dormiu duas noites lá na embaixada da Hungria, ele que não é próximo do embaixador, ele é próximo do primeiro-ministro da Hungria e foi recebido pelo embaixador. Então tem essas questões que precisam ser analisadas ainda, Pedro. Essa explicação não cola, né, Muriel? Não cola. Bolsonaro tem residência em Brasília, poderia ter ficado em qualquer outro lugar. Enfim, não tem nenhum sentido você dormir na embaixada. E aí eu não quero aqui entrar também no mérito de se isso pode ser algo que vai puni-lo ou vai deixar de punir o Bolsonaro, se ele tinha ou não tinha direito de ficar na embaixada. Não quero entrar no mérito desse desdobramento, se eu não tenho poder, por exemplo, para avaliar que ele deveria ser preso ou que não deveria ser preso. Não é meu papel aqui. A questão é que essa explicação realmente não cola. Não faz sentido você dormir na casa de alguém. Você dorme na casa dos seus amigos quando você está na sua própria cidade? Não tem lógica, né? A gente fazia isso quando era criança, só a festa do pijama, alguma coisa assim. Hoje em dia... É isso, com a supervisão dos responsáveis, né? Mas, de fato, nem é essa só a explicação que ele dá, né? O Bolsonaro, muito embora diga que foi ter atualizações políticas e tal, uma das alegações que ele faz é qual é o problema de você dormir numa embaixada, qual é o problema de você ficar... Pode ter dito que foi, enfim, degustar iguarias húngaras ou ter algum tipo de convivência, passar um tempo descansando longe dos holofotes da mídia. Isso quatro dias depois de operação na Polícia Federal, mirar diversos aliados dele, inclusive o filho dele, né? É, então, é difícil dizer que é uma coincidência, né? Enfim, a explicação de uma eventual reclusão, quis me afastar, não quis ficar exposto, quis me resguardar, fui para um local seguro, protegido, ou então estava correndo risco, estava me sentindo ameaçado, enfim, por outros motivos. Qualquer outra explicação teria mais lógica do que essa. Bom, e aí, claro que tem muita repercussão para o lado político também, para além do jurídico, porque o deputado do PT quer convidar Bolsonaro para explicar a ida à embaixada, quero até ver qual que é o deputado, o Arlindo Quinaglia, é isso, do PT de São Paulo. Que foi presidente da Câmara, né? Tem uma força política bastante significativa dentro do Partido dos Trabalhadores. O PT reagiu de forma muito veemente a essa informação, a essa notícia do New York Times. É isso, inclusive chamaram, né, a gente, como o Pedro acabou de falar, o embaixador para dar uma explicação, o governo, no caso, chamou para dar uma explicação, o chanceler aguardou nessa resposta. O Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, disse que Bolsonaro é foragido, fugitivo, confesso. Enfim, tem uma rápida resposta do PT a isso, querendo, claro, atribuir a Bolsonaro a responsabilidade por ter tentado essa fuga. Até aqui tem embaixo a informação, ó, em reunião o embaixador repete a versão de Bolsonaro e incomoda Itamaraty essa apuração que a gente tem aqui na CNN Brasil, mas estou dando uma olhada aqui de modo geral e quero já migrar para a gente falar um pouquinho sobre política, especificamente, o puro suco da política, porque Michele Bolsonaro esteve aqui, como o Renan Filza contou para a gente, está aqui, inclusive, ainda, foi homenageada aqui em São Paulo e reforçou o convite para a Tarcísio mudar de partido, ela falando, vem você para o PL também, Pedro Duran. Lembra aquele slogan da Caixa, né? Vem para a Caixa, você também. Vem. É uma pressão política absolutamente natural, normal, e do bem, positiva, para essa troca de partidos. E o Tarcísio é uma liderança almejada, desejada, por vários partidos que compõem esse grupo de partidos da direita, né? Ele, obviamente, teve um desempenho eleitoral muito significativo aqui no estado de São Paulo e tem um fator, tem uma característica que ela é invejável perto de muitos outros políticos. O Tarcísio é um político de rejeição baixa. Então, ele é um político que não tem uma rejeição, um sentimento negativo, pesado da população. Apesar de estar muito relacionado a Jair Bolsonaro, que tem uma rejeição maior, parece que não cola nele, né, a rejeição. Não, ele consegue se descolar, ele consegue se manter mais isento, por exemplo, do que outros líderes governadores de direita, como é o caso de Cláudio Castro no Rio, de Romeu Zeme em Minas Gerais, de Ronaldo Caiado em Goiás. Ele tem, de fato, essa vantagem política a favor dele. E é curioso, né, esse evento foi realizado aqui no Teatro Municipal ontem, depois de uma disputa judicial que a Câmara não conseguiu vencer a tempo, que teve uma decisão impedindo a realização desta homenagem justamente no Teatro Municipal, né, porque havia ali uma impressão, uma opinião de que isso poderia ter algum tipo de apropriação do espaço público para fazer política. E, no final das contas, acabou sendo feito, o vereador teve que pagar do próprio bolso e foi adiante. Até conversei com o prefeito Ricardo Nunes ontem à noite, depois desse ato, né, dessa homenagem a Michele Bolsonaro. E eu falei assim, perguntei para ele, e aí, finalmente conversou com o Bolsonaro, o que vocês falaram? Tinha questão da Hungria, eleições municipais. Aí ele falou para mim, Pedro, nem deu tempo. Então você imagina como foi turbulento o ato. O próprio vereador Reinaldo de Gilles também me disse isso, que foi tudo muito agitado, movimentado na hora, e eles pouco conseguiram conversar. Foi mais aquele protocolar cerimonial com a homenagem à Michele e a vida que segue, inclusive Michele e Bolsonaro seguem aqui em São Paulo. Muita coisa acontecendo. Bom, trouxe essa notícia aqui porque sei que você gosta de repercutir essa política já focando a eleição de 2024, porque você está de olho nisso. Essa que é uma apuração do Estevam Limana. E agora tem essa informação aqui, que Nunes está prevendo o esvaziamento do PSDB depois da negativa de apoio nas eleições. É, para isso não precisa de nenhuma bola de cristal, né? Nenhuma bola de cristal. A gente já vem falando aqui da revoada dos tucanos há bastante tempo. É, está bem dividido, né? É, o partido dividido como sempre esteve dividido desde a chegada de João Dória. É. Lá nas eleições de 2016, quando o partido fez aquelas prévias, ele derrotou Fernando Haddad e acabou se consagrando prefeito de São Paulo. Mas a que custo, né? A custo de um PSDB rachado, dividido, pulverizado, e que até hoje enfrenta essa racha, essa divisão interna. Importante a gente perceber o movimento, Muriel, porque no começo agora do mês de abril termina aquela janela eleitoral, que é o período no qual os vereadores têm possibilidade de mudar de partido sem receber uma punição como a perda do mandato. E o PSDB hoje tem na Câmara dos Vereadores oito vereadores. Todos apoiam o Ricardo Nunes. Todos desejariam que Ricardo Nunes fosse o candidato apoiado pelo PSDB em São Paulo. Mas a executiva nacional, por meio do Aécio Neves, do Marconi Perillo, do Eduardo Leite, decidiram que o PSDB tem que ter um caminho próprio, seja com uma candidatura ou como vice na chapa de Itaba Tamaral. E esse discurso, essa defesa, vem sendo defendida pelo presidente interventor, que é o José Aníbal, aqui no município de São Paulo. E que assistiu ao PSDB todos se encontraram um ato de apoio ao Ricardo Nunes, realizado num hotel, para justamente manifestar esse desejo. E muitos deles, como por exemplo o João Jorge, que é um vereador que foi, enfim, um dos braços direitos aí dos políticos do PSDB, como o João Dória, Bruno Covas, nos últimos anos, ele falou assim, ó, é meu último ato, tá? Eu estou aqui dizendo que o PSDB deveria apoiar o Ricardo Nunes, vocês estão dizendo que não, muito obrigado, estou fazendo a minha mala, vou embora. Ou seja, a tendência, quando você fala de um esvaziamento do PSDB, seria agora esses partidos, esses vereadores, por exemplo, parlamentares, que apoiam o Ricardo Nunes migrarem para outra sigla, nesse caso, ou então a executiva nacional, que está mais acima lá, faça um movimento de saída, que eu particularmente acho mais difícil. Não, não, é aqui em São Paulo mesmo o problema. Especificamente em São Paulo. É perder lideranças históricas, né, Muriel? É bom lembrar, gente, quando a gente fala de PSDB, e PSDB em São Paulo, não é querendo dourar a pílula, não, porque o partido diminuiu muito nos últimos anos, muito mesmo. Mas é porque a gente está falando de um partido que tem um berço político em São Paulo. É o partido de José Serra, é o partido de Franco Montoro, é o partido de Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente da República. Então, o PSDB histórico, ele nasceu aqui em São Paulo. E da mesma forma que nasceu, agora está minguando aqui em São Paulo, justamente com essa perda de lideranças. Então, o Ricardo Nunes fez uma previsão relativamente óbvia aí, nesse caso. É, vamos ficar de olho acompanhando tudo isso, os desdobramentos para essa eleição de 2024. Estamos já na Folha de São Paulo, na Folha, claro, o destaque é o que a gente tem falado, essas imagens divulgadas, obtidas pelo The New York Times, desses dias que Jair Bolsonaro ficou na Embaixada da Hungria. Mas quero repercutir contigo também, para além dessa imagem do Vinícius chorando lá, enfim, ele que falou nessa coletiva de imprensa, falou logo com essa expectativa desse jogo entre Brasil, entre Espanha e Brasil, que vai acontecer hoje. Vinícius Júnior extremamente chateado, emocionado, claramente não aguenta mais passar pelo que ele tem passado, pelos casos de racismo, que muita gente ainda não admite que acontece, principalmente lá na Espanha. Dei um zoom gigante para a gente repercutir esse daqui, de que o brasileiro vê uma piora na economia e no desemprego, é o que diz o Data Folha, e é interessante essa pesquisa, Pedro, porque cresceu, então, de 35% para 41% dos brasileiros que dizem que a economia piorou, ou seja, depois de dezembro mudou. E é curioso, por quê? Porque meio que oscila, fica muito parecido com aqueles dados que a gente trouxe no Data Folha, daquele pessoal que avaliou que o governo Lula também piorou, de modo geral. Então, quem avalia que a economia piorou, também avalia, basicamente, que o governo Lula também piorou nos últimos meses. Qual que é a sua avaliação? Aqui é muito mais um problema da comunicação do que das finanças do governo, né? A gente sabe que o desemprego baixou, e que a inflação, de fato, também está num patamar mais baixo do que a gente assistiu nos últimos anos, né? Quando ela estava chegando na casa de dois dígitos. O mercado está em lua de mel com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. O mercado está mostrando uma melhora na avaliação de Fernando Haddad. Então, aqui, de fato, há uma percepção que é digna, legítima, genuína da população brasileira, mas mostra uma dificuldade do governo comunicar os seus próprios avanços. Muito bem, Pedro Dura. A gente vai agora para o Estadão, porque a notícia não falta, e agora estamos aqui no Estadão. Novamente, então, o destaque do Estadão para essa estadia de Jair Bolsonaro por dois dias na Embaixada da Hungria, inclusive, com a informação de quem vai investigar. Vai ser a Polícia Federal. E vou dar um outro zoom aqui para a gente falar especificamente do cenário da ONU, que chegou a um consenso, finalmente, sobre um cessar-fogo em Gaza. E Israel criticou os Estados Unidos, porque, pela primeira vez, mudou de postura e se absteve da votação. Não negou o cessar-fogo, mas se absteve. Uma mudança de postura do ponto de vista internacional. Que bom que os Estados Unidos agora defendem o cessar-fogo. Acho que a defesa de todos é que, de fato, os conflitos sejam interrompidos imediatamente lá na faixa de Gaza. Agora é entender se, de fato, vai colar ou não vai colar essa resolução da ONU, ou seja, se ela vai ser ou não respeitada pelos países e, obviamente, se a gente vai ter uma bandeira branca por lá no Oriente Médio. Exatamente. Como é que vai repercutir também nos Estados Unidos depois da decisão, levando em consideração essa relação que é muito próxima de Israel e Estados Unidos. Pedro Duran, muito obrigada. Obrigado eu. A gente volta daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, então. Tem algum destaque que você quer trazer para a gente para aguardar ali no seu blog? Ou, por enquanto, o blogueiro está descansando? Sim, a gente vai hoje contar um pouco da história da cidade de Mimoso do Sul. Uma cidade no Espírito Santo que já tem 17 mortos pelas chuvas. tem três desaparecidos, 350 casas destruídas. Eu vou trazer um panorama do cenário triste da cidade, que está sem água, está com estradas interrompidas e a população vivendo o luto por conta dessas perdas. Uma cidade pequena de 24 mil habitantes. A gente vai trazer imagens inéditas de Mimoso do Sul e também um panorama da cidade. Além de outros destaques, como a própria investigação da Polícia Federal sobre o caso Marielle Franco. Muito bem, isso aqui no Novo Dia e também no blogue de Pedro Duran. Obrigada, viu? Valeu. Pessoal, a gente vai agora para os nossos destaques para te contar que o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que o ex-presidente Bolsonaro explique a visita dele à Embaixada da Hungria. E o ex-presidente Bolsonaro diz que tem amizade com diplomatas e que não vê crime durante a sua estadia na Embaixada da Hungria. A Polícia Federal deve ouvir hoje o general do Exército, Mauro César Lorena Cid, pai de Mauro Cid, sobre o caso das joias dadas de presente pelo governo saudita. A Comissão da Câmara analisa hoje a prisão do deputado federal, Chiquinho Brazão, um dos suspeitos de mandar matar, Marielle Franco. Justiça do Reino Unido decide daqui a pouco se o fundador do Wikileaks, o Julian Assange, vai ser extraditado para os Estados Unidos. E uma ponte desmorona nos Estados Unidos depois de ser atingida por um navio. Bombeiros procuram por pessoas, por pelo menos 20 pessoas que caíram na água. 7h18 pelo horário de Brasília. Agora a gente vai justamente até Brasília para te contar que hoje a Câmara dos Deputados analisa se mantém ou não a prisão do deputado Chiquinho Brazão, preso pela suspeita de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. E a Isabel Mega vem conversar com a gente ao vivo direto de Brasília para trazer atualizações sobre esse caso e principalmente a expectativa para essa votação. Conta para a gente, Isabel. Bom dia para você. Oi, Muriel. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Novo Dia. Olha só, a partir das 2h da tarde tem uma sessão marcada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara justamente para dar o primeiro passo em relação à situação do deputado Chiquinho Brazão apontado como um dos suspeitos de ser o mandante do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Então, o que vai acontecer? Foi já designado um relator, é o deputado do PSD de Santa Catarina, Darcy de Matos. Ele vai apresentar o parecer dele, já adiantou para a nossa equipe da CNN que vai ser favorável à manutenção da prisão. Ele deve terminar ali, a gente conhecer o parecer dele no final da manhã até meio-dia, mas a sessão está marcada para as 2h da tarde. Durante esse período, os coordenadores da Comissão de Constituição e Justiça, que respondem ali pelos partidos, que têm membros na comissão, eles devem se reunir para definir como é que vai ser esse rito dos trabalhos. Uma vez votado esse caso na Comissão de Constituição e Justiça, o próximo passo é o plenário da Câmara dos Deputados. É preciso que o presidente da casa, Arthur Lira, convoque a sessão. Ainda não tem uma data certa, justamente porque a gente está numa semana bastante esvaziada em Brasília, então a ideia do Lira é fazer a reunião de prática que tem toda a terça-feira dos líderes partidários para sentir o clima entre os líderes se convoca ou não a sessão ainda hoje, se consegue convocar ainda nesta semana. Então é nesse passo que estamos. Para convocar a sessão, tem que ter pelo menos 257 parlamentares por aqui. E é esse o número também necessário, seja para manter a prisão, seja para revogar a prisão, que não é a tendência. O que a gente está observando no comportamento dos parlamentares é uma tendência muito mais pró-decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão, inclusive, foi comunicada ainda ontem, no início da tarde, pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e agora, portanto, os próximos passos cabem aos colegas de Chiquinho Brasão na Câmara dos Deputados. O Chiquinho Brasão segue preso na Penitenciária Federal aqui da capital federal. Perfeito. Obrigada, Isabel, pelas informações. A gente vai pegar essas informações que a Isabel passa para a gente. A gente vai agora analisar tudo isso com a Basília Rodrigues, até porque existe uma expectativa de que a Câmara confirme a prisão do deputado federal, Chiquinho Brasão. é um bastidor que a Basília Rodrigues traz para a gente agora ao vivo. Basília. Dessa vez, a gente não observa ali, Muriel, nas falas dos deputados, de diferentes áreas, esquerda e direita, um espírito de corporativismo. Dessa vez, não. Nenhum parlamentar, quanto mais a Câmara, enquanto instituição, quer ficar associada a uma história de assassinato. Veja como há aí uma relativização quanto ao peso dos crimes. Tem deputado ali, acusado de corrupção, acusado de tentativa de golpe, até mesmo, mas assassinato, como é um crime contra a vida, um crime que tem uma percepção popular, uma compreensão do povo, de uma maneira muito mais nítida. Poucos parlamentares irão subir ali, isso se tiver, para fazer algum comentário, alguma defesa do deputado Chiquinho Brasão. Ele já foi abandonado, do ponto de vista político, pela própria legenda. A União Brasil decidiu rapidamente, no mesmo dia em que aconteceu a prisão do deputado, se reuniu virtualmente à noite e sacramentou a expulsão dele do partido. Então, ele já não é um homem do União Brasil. Continua deputado federal, deverá ter o seu mandato reivindicado pela legenda, aí numa construção jurídica, mais pela frente. Agora, do ponto de vista de deputado ainda ali, integrante do plenário, a Câmara dos Deputados tende a confirmar a prisão de Chiquinho Brasão, uma vez já expedida pelo ministro Alexandre de Moraes e até validada pelos ministros da primeira turma do STF. Então, a Câmara, seguindo o entendimento do judiciário, deverá dar a palavra final favorável à prisão de Chiquinho Brasão. Ele continua com o mandato enquanto não vier uma outra decisão, e aí, por meio da justiça também, sobre o que vai acontecer com esta cadeira, né, de deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. A bancada tem cerca de 50 parlamentares de diferentes partidos. Essa questão do que vai acontecer com o mandato dele é algo que será enfrentado tanto pelo Supremo Tribunal Federal, porque é a Corte Suprema, quanto pela Câmara dos Deputados, mas pela frente, nesse jogo de forças para saber quem perde e quem ganha com a saída, politicamente falando, com a saída de Chiquinho Brasão, eventualmente, do cargo de deputado federal. Hoje, para fins de prisão, a Câmara constrói o entendimento de que tem que confirmar a decisão do Supremo Tribunal Federal para que o poder legislativo não fique associado a um crime de assassinato. Não só um, né, dois homicídios, Marielle Franco, Anderson Gomes, e uma tentativa de homicídio contra a assessora de Marielle, a Fernanda Chaves, que estava dentro, né, do carro e que saiu como sobrevivente deste episódio trágico. Uma outra informação importante para a gente acompanhar é que pelo rito do que foi realizado em outros momentos que a Câmara também teve que responder se mantinha ou derrubava a decisão de prisão contra seus integrantes, a exemplo do caso de Daniel Silveira, outros deputados também já foram presos aí pelo Supremo Tribunal Federal, o voto é aberto. Então a gente vai conseguir ver cara a cara, nome a nome, quais são os entendimentos e porquês dos parlamentares. A defesa de Chiquinho Brazão por meio do seu advogado terá oportunidade de falar três vezes. Aqui eu estou repetindo o rito já adotado em outros momentos, inclusive é uma previsão constitucional para tanto. Então ele, os advogados de Chiquinho Brazão falariam antes e depois da leitura do relatório da Comissão de Constituição e Justiça sobre o resultado e também após aí as discussões. Então antes e depois da leitura do relatório e após as discussões pelos parlamentares, veja que a defesa do deputado tem a oportunidade de falar três vezes seguindo o rito de outros momentos e outros processos em que também prisões de deputados federais estavam na mira de uma votação. Por fim, Muriel, hoje, olha, por volta de 11 horas da manhã, já estava prevista uma sessão solene em memória a Marielle Franco, porque março, o mês em que completava, completa-se seis anos da morte da vereadora. Já estava prevista, mas agora, depois das prisões, ganhou uma importância, maior, mais visibilidade esta sessão. além de parlamentares, todos estão convidados, não somente da esquerda, tidos progressistas, além dos parlamentares, integrantes do MST e do MTST, então, Movimento Sem Terra, Sem Teto, também estão entre os convidados para esta cerimônia. Vai ser ali um momento de muito embate político, porque, claro, que os defensores da Marielle, de quem acompanhou essa investigação seis anos do lado da vítima ou da família da vítima, vai subir ali no palanque para atacar as forças que dificultaram a solução deste caso ao longo desses últimos anos. Então, eu conversei com alguns parlamentares e eles disseram, olha, a gente vai tomar muito cuidado e prestar atenção e observem quem terá coragem de subir ao palanque para falar o oposto, para atacar a imagem de Marielle Franco. Então, a cerimônia é 11 horas da manhã, sessão solene, não somente parlamentares, movimentos sociais de esquerda também estarão lá e vejamos se será uma cerimônia em memória a alguém ou de exploração e embate político. Vai ser interessante acompanhar e importante acompanhar ainda mais com os desdobramentos desse caso, dessa investigação da PF. Obrigada, viu, Basília. Já já a gente volta a conversar e seguimos falando sobre o caso Marielle porque em entrevista à CNN, o ex-ministro da Justiça, Raul Jungmann, comentou sobre o depoimento do policiano Orlando Curicica que à época era suspeito de ter envolvimento com o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Ele que já tinha comentado sobre a relação do delegado Rivaldo Barbosa com o crime organizado. Vamos ouvir? Eu queria aqui chamar a atenção para o seguinte, quando o Orlando Curicica foi acusado, ele já estava preso na Bangu 9, lá ele pediu para ser ouvido pelo Ministério Público Estadual que segundo ele se trata de um criminoso, se trata de um miliciano, portanto temos que ter cautela com o que ele diz, ele não foi ouvido pelo Ministério Público e foi depois mandado para a penitenciária de segurança máxima de Mossoró. Lá ele pede para ser ouvido pelo Ministério Público Federal, que o ouve, que o ouve por ordem da doutora Raquel Dodge. Este depoimento, ele diria que ele foi fundamental por quê? Porque ali ele está dizendo, abrindo, por assim dizer, o que ele conhecia a respeito do que o Rivaldo fazia, que o dinheiro que o Rivaldo recebia, a questão de que determinadas delegacias especializadas do Rio de Janeiro, elas cobravam exatamente, recebiam recursos em parte do bicho, em parte da própria contravenção da droga, do tráfico de drogas. O ex-ministro também comentou sobre a relação da milícia com a política no Rio de Janeiro. A milícia controla crescentemente territórios. Já se calcula que aproximadamente um milhão e meio ou um milhão e oitocentos cariocas vivem sob o domínio das milícias. Quem domina o território controla o voto? Quem controla o voto elege o seu representante para o parlamento, ou seja, para a Câmara, para a Assembleia, Legislativa e mesmo para a Câmara Federal, por exemplo. E aí, o que acontece? Ao chegar lá, ele vai procurar colocar representantes seus dentro do próprio Executivo, ou seja, dentro do governo do Rio de Janeiro. Pedro Duran, quero muito te ouvir sobre essa análise feita pelo ex-ministro, porque a gente consegue entender um pouco do que vem sendo apontado cada vez mais nessas investigações e o que mostrou essa investigação da Polícia Federal nesse último domingo, que a política, a milícia, a polícia, muitas vezes, estão entrelaçadas no Rio de Janeiro, no caso. O que me chamou mais a atenção dessa entrevista do Raul Jungmann no WW, aqui na CNN, ontem à noite, foi o fato de ele ter conseguido mostrar como as investigações empacaram nas mãos das autoridades do Estado do Rio de Janeiro. E aí é importante a gente colocar aqui uma distinção muito clara e muito explícita no relatório da Polícia Federal, que é entre Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro e Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ao que tudo indica, a Polícia Civil, Muriel, tinha um organismo interno para barrar a investigação. nada se fala contra o Ministério Público. Neste momento, não tem nada que desabone o trabalho dos promotores lá do Rio de Janeiro nesse caso. Dito isso, duas informações que ele traz. Primeiro, delação do Curicica, que é um miliciano famoso, foi barrada quando ele estava querendo ser ouvido pelo Ministério Público Estadual e só foi viabilizada quando ele foi para um presídio federal e o MPF entrou em contato com ele. Então, isso é muito indicativo. Segunda informação que o Jungmann traz, que também é importante, é o fato de ele, enquanto Ministro da Segurança Pública, ter dito, gente, a Polícia Federal está à disposição, nós queremos participar. Raquel Dodd, que era a PGR naquela época, queria federalizar o caso de qualquer jeito, porque sabia que tinha problema. Antes de sair, inclusive, ela tentou de todas as formas. Exato. E aí, o que acontece? ele fala as autoridades do Rio de Janeiro nunca nos deram bola, nunca pediram ajuda, nunca vieram atrás, por exemplo, das ferramentas modernas de inteligência que a Polícia Federal dispõe e que os estados como o Rio de Janeiro não dispõem. Então, quer dizer, fica claramente evidenciado na fala do Jungmann como as peças se encaixam agora, uma vez que a Polícia Civil do Rio de Janeiro resistia à entrada da Polícia Federal no caso. Sabemos agora que não era simplesmente uma questão de orgulho ou bril, era, segundo o que aponta a Polícia Federal, uma estratégia para impedir, para atrapalhar a investigação. que inclusive gera uma estratégia desde o começo quando o plano ainda estava sendo montado, a ideia era manter a Polícia Federal o mais afastado possível das investigações. Não é, Basília Rodrigues? Quero te ouvir também e quero ouvir também a sua análise sobre essa fala do ex-ministro. É o caso Marielle foi uma investigação da investigação, então polícia investigando polícia, para a gente ter uma noção aí da gravidade do que a gente está contando. Tentaram sabotar a investigação durante seis anos ou cinco, já que no último ano as coisas tomaram um rumo diferente. A Polícia Federal nada mais fez, vou chamar de nada mais fez, é só uma força aqui de expressão porque fez muito, mas a Polícia Federal refez uma investigação que foi prejudicada por homens de dentro do próprio sistema, por policiais. E aqui a gente nem precisa dizer nominalmente quem são, ainda que tenham vários nomes divulgados aí entre presos, alvos de busca e apreensão, porque não há uma certeza de que sejam somente estas pessoas. Levando em consideração a quebra de confiança que não foi episódica, mas o caso Marielle mostra que é algo edêmico, ou seja, não dá para confiar nos homens da segurança pública, não todos, mas muitos deles que cooperam com o crime organizado, cooperam com a milícia. O próprio nascimento das milícias vem das polícias, na ideia de que homens fardados poderiam agir em nome da justiça, por um justiçamento, mas acabaram sendo cooptados pelo crime e criando aí grupos paramilitares, criando grupos criminosos também, em que eles se diziam melhores que o crime, se diziam ao lado da população, mas fizeram igualmente como o crime, fazendo com que a população tivesse que conviver dia após dia com a violência, com a insegurança, com uma forma muito estereotipada também de ver as comunidades no Rio de Janeiro, um lugar onde existem pessoas em que você não pode confiar. Mas, levando em consideração o caso Marielle, é um outro perfil de criminoso, não é aquele criminoso da esquina da rua, até já falei essa expressão aqui, são pessoas que tinham poder, poder não para matar ou para cobertar uma investigação, tinham poder de cuidar de uma cidade, da segurança pública de uma cidade, e não foi isso que se evidenciou no caso Marielle Franco. Veja que até o nome do rival Barbosa, já tinha sido do conhecimento da investigação antes, por meio destas reclamações, informações trazidas por integrantes do Ministério Público, por pessoas da investigação de modo geral, que viam que tinha algo errado de dentro. Então, uma investigação feita para nunca dar certo, isso só mudou, o cenário só mudou diante de uma condução policial, mas também política, de fazer com que o caso tivesse um desfecho e além de quem matou, quem atirou na Marielle Franco, também os mandantes deste crime fossem identificados e punidos. Tudo isso, esse enredo que a gente já está há vários dias contando aqui, não tem como esconder o quanto as pessoas e nós também jornalistas ficamos chocados, estarrecidos com tantas revelações. Isso faz com que integrantes do Judiciário, mas também do Congresso Nacional, sintam o peso de mudar a ideia de prender estas pessoas, sintam o peso de fazer com que a história siga para um outro curso que poderia ser o de impunidade. Então, isso só corrobora a ideia de que por muito tempo estas prisões ainda serão mantidas. Basília, Pedro, muito obrigado. Importante dizer que logo mais aqui no Novo Dia a gente vai ter uma entrevista importante ainda sobre o caso Marielle. A gente volta já já sobre esse assunto, mas agora 7h37 pelo horário de Brasília, a gente vai até os Estados Unidos porque por lá uma ponte na cidade de Baltimore caiu depois de ser atingida por um grande navio. A gente tem imagens que são impressionantes do momento da queda por volta das duas horas e meia da manhã. As equipes buscam nesse momento por até 20 pessoas que estariam dentro dos carros trafegando por essa ponte quando ela desabou. O momento em que a ponte colapsa foi capturado por essas câmeras de monitoramento que a gente vê agora e na madrugada de hoje esse navio que era um navio cargueiro atingiu uma das colunas de suporte da estrutura o que fez com que partes da ponte começassem a cair na água poucos segundos depois e aí sim a ponte cai por inteiro. O diretor de comunicações dos bombeiros disse à CNN que eles estão trabalhando com a guarda costeira e uma equipe de mergulhadores no rio e as autoridades trabalham nesse momento com um número de até 20 pessoas que podem estar na água além de vários veículos nesse momento a temperatura na região é de um grau abaixo de zero o que claro é visto como preocupação para os socorristas porque a temperatura da água deve estar ainda mais fria o que a gente vê nesse momento são imagens ao vivo de Baltimore como a gente pode perceber agora começou a amanhecer na cidade são 6 e 38 pelo horário lá de Washington DC e para que a gente entenda uma referência Baltimore fica bem no meio mais ou menos entre Nova York e também Washington quem sai de Washington a caminho de Nova York geralmente faz o percurso que passa por essa ponte portanto é uma ponte que geralmente é muito utilizada e que simplesmente colapsou e muitos veículos acabaram caindo dentro da água a gente tem informação de que pelo menos 20 pessoas estão sendo procuradas neste momento desde o momento em que essa ponte colapsou inclusive as buscas continuam a gente está acompanhando desde navios que fazem as buscas mergulhadores profissionais até mesmo o que a gente vê pelo menos são helicópteros que percorrem toda essa extensa região que a gente está vendo nesse momento para conseguir trazer as informações e tentar ver se existe alguma possibilidade de encontrar essas pessoas essas 20 pessoas pelo menos com vida e o que a gente vê também nesse lado nesse momento em que começa a amanhecer lá nos Estados Unidos é o que sobrou dessa ponte só destroços grande parte dela ficou debaixo d'água muitos carros também que acabaram caindo e a gente espera que seja possível encontrar as pessoas com vida que estavam nesses veículos o quanto antes o diretor dos bombeiros também disse que as equipes estão trabalhando com visibilidade limitada a gente vai lembrar que a cidade de Baltimore como eu falei está uma hora atrás do horário de Brasília portanto agora 6h40 nessas imagens que chegam para a gente ao vivo das buscas os engenheiros estruturais vão investigar a condição da ponte que continua com parte da estrutura em pé essa ponte tem cerca de 2,5 km e meio de extensão 4 pistas e ela é utilizada principalmente para viagens interestaduais para quem viaja de Washington até Nova York por exemplo a estrutura que fica perto do porto de Baltimore que movimenta mais de 50 milhões de toneladas de carga internacional todos os anos nos Estados Unidos essa ponte foi construída nos anos 70 e agora então acaba colapsando a gente vai ficar acompanhando em tempo real tudo o que acontece nessas imagens que são impressionantes do momento dessa queda a gente tem um momento da queda de novo da ponte para que a gente consiga ver aqui o momento que o navio cargueiro bate na ponte e ela simplesmente desaba com diversos veículos que estavam trafegando no local pelo menos 20 pessoas estão desaparecidas a gente vai seguir acompanhando essas buscas e qualquer nova atualização a gente traz para você aqui na CNN Hora de CNN Novo Dia Economia com Débora Oliveira tudo bem? Bom dia Vamos começar falando do governo federal Débora que deverá fechar hoje um acordo para aliviar as dívidas dos Estados com a União e a expectativa de que os juros das dívidas sejam cortados pela metade quero muito saber qual é a avaliação dos economistas com essa medida porque tem muito governo que deve estar comemorando agora muito governo comemora e isso acaba sendo positivo para os Estados se a gente parar para pensar e foi convencer com vários economistas outras fontes ali do mercado para poder entender beleza é positivo para os Estados sim é positivo até porque boa parte desses Estados não tem outro lugar para poder buscar um crédito buscar dinheiro para poder pagar suas dívidas raros são aqueles que conseguem dinheiro fora que não seja realmente da União então ponto positivo para esses Estados que podem renegociar isso agora por outro lado o que eu conversei com alguns economistas é precisamos observar alguns pontos primeiro de tudo de que forma será feito esse corte de juros e como que isso vai impactar as despesas do próprio governo no longo prazo isso sim pode ser negativo para as contas do governo foi o que me disse então isso no longo prazo foi o que me disse inclusive o Caio Augusto que é do Terraço Econômico além disso eu conversei também com o Igor Lucena que falou olha de alguma forma quando o governo está reduzindo juros ele está reduzindo a receita automaticamente ele pode impactar naquela conta naquele déficit zero que o governo está tão preocupado em cumprir nesse momento é o que ele vê apesar de a gente saber que isso vai impactar muito ali na despesa do orçamento do próprio governo federal e para além disso ainda tem o ponto de vista dos Estados Muriel porque pode ser uma sinalização e até foi o Gustavo Cruz da RB Investimentos que me alertou sobre isso ele disse Débora é muito interessante para os Estados que estão devendo porque e é uma sinalização ruim para aqueles que estão em dia e que se preocupam em organizar suas contas é uma sinalização negativa porque fica o recado que eu não preciso organizar minhas contas e cumprir com minhas contas porque no final eu vou ali negociar os juros vou diminuir os juros para poder conseguir pagar isso depois ou seja traz um recado também negativo e abre espaço para um atrito entre os Estados que não forem de alguma forma beneficiadas então entrando como um acordo com economistas que eu conversei com outras fontes também no mercado é uma visão negativa para o governo para as contas do governo e aí isso precisa ser muito bem explicado por essa equipe por que isso está sendo feito agora por que também não já tinha sido feito até o momento por que isso está sendo levantado agora e além disso para os Estados é positivo então é uma balança que você precisa entrar no equilíbrio de fato na opinião geral do mercado não é uma avaliação positiva pelo menos não para as contas do governo e essa é uma grande preocupação que a gente tem até agora que é justamente com o cumprimento do déficit zero em cumprimento de arcar bolso e tantas outras coisas que a gente precisa ficar de olho para manter a saúde pelo menos das contas ali do governo e não impactar outras medidas econômicas que a gente sabe que isso acaba refletindo e aí a gente precisa avaliar durante o dia qual que vai ser realmente a decisão e qual vai ser o resultado dessa conversa tem uma conversa para acontecer com o ministro da fazenda Fernando Haddad entre governadores e o ministro da fazenda está também previsto acontecer uma conversa entre o Pacheco também junto com os governadores isso poderia acontecer durante o período da tarde para ter algumas articulações entender ali o que seria positivo mas os governos vão participar ativamente porém esse recado é mais ou menos assim se você está devendo para o banco e aí você fala olha tenho condições de pagar agora não vou pagar agora porque depois eu sei que eu consigo reduzir esses juros aí lá na frente o banco reduz os juros ele fica com risco ali na influência maior e aí é isso importante lembrar que o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro entrou alguma semana no Supremo Tribunal Federal reclamando justamente desse ponto por causa dos juros por causa dessa dificuldade do governo de pagar essa dívida com a União justamente por causa dos juros que acabam triplicando pois é mas aí precisa ver aqueles estados que se preocuparam em fazer alguma reforma tributária para poder sanar as suas dívidas e se manter organizado então não precisa teoricamente ter essa preocupação e estar mantendo as minhas contas eu posso simplesmente gastar, gastar, gastar não pago para o governo federal depois ele vai lá diminuir os juros eu consigo conversar isso aqui combinar melhor então isso é que tem dividido ali a opinião de alguns economistas Muriel veremos como é que vai acontecer a partir de agora com essa decisão obrigada viu Débora até pessoal hora do fato relevante uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfid a Boa Safra produtora de sementes quer captar 200 milhões de reais no Ibovespa a empresa planeja levantar recursos para novas fusões e aquisições assunto para o cofundador do Nelfid o Ralph Manzoni Jr o mercado de capitais brasileiro ainda está seco para ofertas iniciais de ações mas as companhias listadas em bolsas de valores estão buscando recursos em ofertas subsequentes de ações são os chamados follow on a Boa Safra que é uma produtora de sementes é mais uma que pretende ir ao mercado de capitais para levantar 200 milhões de reais em um follow on a empresa informou ter contratado BTG Pactual XP Bradesco BBI e Santander para assessorá-la sobre o potencial dessa oferta caso consiga sair do papel a oferta será ancorada pelos controladores da Boa Safra os irmãos Marino e Camila Colpo e pela Ricks Investimentos gestora que investiu na companhia no IPO da empresa em 2021 os irmãos Colpo e a Ricks se comprometeram a investir 120 milhões de reais no follow on o que representa 60% da oferta segundo a Purô o Nelfeed os recursos devem ser usados para fusões e aquisições bem como para atrair mais investidores institucionais à base de acionistas da Boa Safra este foi o fato relevante uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed até o próximo o conteúdo o Nelfeed que também está disponível no nosso site da CNN Brasil agora a gente fala que a Suprema Corte de Londres acaba de decidir que o fundador do Wikileaks Julian Assange vai ter direito a um último recurso na justiça britânica o jornalista que revelou documentos militares e diplomáticos confidenciais tenta impedir a sua extradição para os Estados Unidos quem explica agora essa decisão que saiu nesse momento é o nosso analista sênior Américo Martins ao vivo direto de Londres conta pra gente Américo Olá Muriel o Julian Assange basicamente ganhou tempo com essa decisão da Suprema Corte aqui do Reino Unido dois juízes decidiram que ele pode entrar com essa apelação ou seja pode ter um novo julgamento contra o pedido de extradição dos Estados Unidos desde que os Estados Unidos não consigam dar garantias de que ele não vai enfrentar por exemplo a pena de morte então basicamente é uma decisão complexa os dois juízes decidiram que em princípio os Estados Unidos precisam dar essas garantias em três semanas garantias de que o Assange não vai sofrer uma pena capital e garantias também de como seriam os processos lá nos Estados Unidos os Estados Unidos as autoridades têm três semanas para indicarem isso e se os juízes aqui estiverem satisfeitos com as garantias dadas pelos Estados Unidos então ele acabará sendo extraditado se isso não acontecer ou seja se os Estados Unidos não derem garantias suficientes por exemplo de que ele não vai enfrentar uma pena de morte aí sim ele vai poder entrar com esse recurso além disso mesmo que os Estados Unidos deem as garantias e ele acabe perdendo a ação porque vamos ter uma decisão final agora mais para frente o Julian Assange poderia entrar também com um recurso na Corte Europeia de Direitos Humanos então o caso ainda não está completamente decidido depende das garantias dos americanos a possibilidade dele fazer ou não essa nova apelação e ele ainda tem mais um caminho pela frente que seria a Corte Europeia dos Direitos Humanos Por que esse caso é tão importante Muriel? Porque o Wikileaks do Julian Assange foi responsável pelo maior vazamento de informações confidenciais da história dos Estados Unidos eles vazaram mais de 90 mil documentos oficiais militares relacionados à guerra no Afeganistão e mais de 400 mil documentos militares confidenciais da guerra no Iraque além disso milhares de outros documentos diplomáticos os americanos querem a condenação por isso pediram a extradição do Julian Assange querem a condenação dele por ter participado da conspiração para obter ilegalmente esses documentos confidenciais se ele for extraditado no mínimo vai pegar uma sentença muito grande nos Estados Unidos porque as autoridades americanas dizem que esses vazamentos do Wikileaks colocaram em risco muitos dos seus agentes e muitos dos seus militares então recapitulando a Suprema Corte deu mais tempo ao Julian Assange e determinou que os americanos precisam dar garantias de que ele por exemplo não vai enfrentar a pena de morte essas garantias precisam ser dadas em três semanas se não forem satisfatórias ele vai poder fazer um novo julgamento vai abrir um novo julgamento contra o seu pedido de extradição então basicamente o Julian Assange por enquanto ganhou tempo nesse processo Muriel perfeito Américo Martins explica agora a decisão para a gente desse julgamento a gente fica de olho agora nas repercussões desse assunto e nesse tempo que Julian Assange acaba de ganhar com a justiça britânica decidindo a favor dele que ele vai poder então entrar com mais um recurso nesse caso nos Estados Unidos gente um tribunal de Nova York aumentou em dez dias o prazo para que o ex-presidente Donald Trump pague uma fiança para entrar com recurso em um processo de fraude civil o tribunal também reduziu a quantia de quase meio bilhão de dólares para 175 milhões para assegurar o pagamento da fiança é necessário que Trump tenha uma espécie de fiador ou uma seguradora para cobrir o custo a equipe jurídica dele vem tentando a ajuda financeira de algum apoiador e considerou inclusive liquidar alguns ativos do bilionário em caso de descumprimento do prazo a justiça de Nova York pode apreender bens do republicano a acusação é de que ele manipulou registro de patrimônio para conseguir vantagens financeiras de credores e de seguradoras o Trump nega qualquer irregularidade e o Trump também esteve presente numa audiência de um outro processo o que envolve pagamentos irregulares a uma atriz de filmes adultos que alegava ter um caso extraconjugal com ele os advogados do ex-presidente tentaram anular as acusações relacionadas ao caso mas o juiz rejeitou o pedido e marcou o início do julgamento para dia 15 de abril essa vai ser a primeira vez que Trump é julgado por acusações criminais 7h53 pelo horário de Brasília a gente fala agora sobre o caso Marielle para falar sobre os irmãos brasão principalmente e também agora sobre de modo geral todos os que foram presos envolvidos nessa operação que a gente acompanhou no último domingo sobre o caso Marielle porque o outro preso suspeito de ser preso então de ser mandante dos assassinatos da Marielle e do Anderson é o irmão do Chiquinho brasão que a gente falou bastante do Chiquinho brasão mas é o Domingos brasão e a gente conversa a partir de agora com a ex-deputada estadual do Rio de Janeiro a Cedinha Campos que revelou que era constantemente ameaçada por ele na Assembleia Legislativa o Pedro Duran que conseguiu essa entrevista claro também participa com a gente a partir de agora deputada muito bem-vinda aqui na CNN Brasil um bom dia para a senhora bom dia para vocês também desculpe a cara de sono acabei de acordar imagine a gente sabe muito bem como é que é isso 7h54 da manhã não tem julgamento aqui está todo mundo com cara de sono Basília Rodrigues também se junta a nós deputada quero muito te ouvir qual que era a relação que a senhora tinha com o brasão ou com os irmãos brasão de modo geral para que a gente consiga entender um pouco dessa relação de vocês olha era uma relação impossível a gente não conseguia se relacionar porque ele me ameaçava o tempo inteiro não o Chiquinho que eu não convivi nunca mas o Domingos brasão ele se achava acima do bem do mal ele achava que nada podia acontecer a ele e não adiantava porque esse espírito de corpo da alerje fazer com que isso virasse um folclore nunca levaram muito a sério minhas denúncias se tivessem levado talvez tivesse se evitado a morte da Marielle Basília Rodrigues vem conversar com a gente também exatamente dentro disso que a senhora classificou como folclore e que talvez não seja tão fantasioso assim né uma vez que há uma investigação hoje que mostra que os irmãos brasão foram mandantes do assassinato de Marielle eu queria que a senhora explicasse pra nós essas histórias que tem aí no Rio de Janeiro os irmãos brasão há notícias de que já foram chamados de irmãos metralha qual é a percepção política sobre os irmãos brasão aí no Rio de Janeiro são pessoas de quem o público tinha medo de quem seus opositores tinham medo isso os deputados tinham medo dele eu não vou brigar com o vazão esquece essa família é perigosa não diziam assim tão claramente mas era isso que eles passavam pra quem ousasse como eu brigar com ele e daí ele foi criando asas sabe virando esse monstro esse monstro da política fluminense capaz de ameaçar matar e sem mais lá o que fazer as denúncias sobre ele eram muito fortes mas ninguém levava a sério e quando eu falo ninguém não é só alerge não o poder público em geral eu procurei o ministério público procurei um monte de gente pra me socorrer e achava que era coisa de mulher briga entre colegas de trabalho disputa de poder não é isso as pessoas precisam encarar as denúncias com mais seriedade Pedro Durã que conseguiu essa entrevista pra gente importantíssima vem agora fazer a pergunta e participar Pedro bom dia deputada obrigado pela conversa a gente estava conversando ontem a noite estava também tentando relembrar um pouco da tua passagem ali pela alerje junto com Domingos Brazão e um detalhe me chamou muito a atenção e eu queria te perguntar e pedir pra senhora esclarecer pra gente aqui em um dos momentos dessas discussões e brigas tuas com o Domingos Brazão e das ameaças que ele fez contra a senhora um fato desencadeou essa essa revolta por parte do Brazão que foram duas emendas que a senhora teria colocado em um projeto lá na Assembleia Legislativa eu queria que a senhora explicasse sobre o que que eram essas emendas qual era o objetivo tinha alguma relação com a questão por exemplo fundiária dos grileiros da zona oeste do Rio de Janeiro eu não me lembro desse tipo de coisa eu me lembro de ter sido atacada por ele quando eu criei uma emenda na comissão de ética que punia os deputados não só pelo comportamento naquele mandato mas em comportamentos pretéricos eles teriam que responder pela sua vida inteira porque não é possível que políticos fiquem sendo analisados por quatro anos sabe a vida é uma coisa é muito importante que você dá exemplos desde muito jovem ou estudando ou trabalhando não é fazendo o que eles faziam desde cedo eles tinham um comportamento muito deletério muito ruim então quando eu fiz essa emenda o deputado seria responsabilizado por todos os mandatos independente do que estivesse acontecendo no mandato atual ele surtou ficou louco queria me bater deputado deputado eu queria entender justamente isso de que forma que essas ameaças chegavam até a senhora ele falava na sua cara ele enviava alguém para falar como é que funcionava esse tipo de ameaça ele nunca escondeu ele era descarado ele sabe aquela coisa de não ter medo de nada nem de ninguém ele achava que nada podia acontecer a ele e eu temo que ainda não aconteça que ele foi sobrevivendo a isso a esse seu machismo a esse temperamento alucinado que ele tinha a vida inteira então agora me parece que é uma pausa nós estamos tendo uma pausa na sabe a pausa que você dá num aparelho eletrônico pausa brasão ele está preso tá, tá bom que bom mas logo ele está solto e vai ter o mesmo comportamento que é do caráter dele ele não vai mudar ele é bandido Pedro deputada queria que a senhora falasse um pouco sobre essa rivalidade dele com a esquerda e com Marielle Franco né a gente sabe que o Domingos Brasão e eu conversei com o Domingos Brasão recentemente ele me disse que não conhecia a Marielle Franco não conhecia nenhuma dessas pessoas quatro dias antes de ser preso ele disse inclusive que não temia uma operação da Polícia Federal a senhora sempre foi um quadro histórico do PDT no Rio de Janeiro um partido de esquerda ligado a Leonel Brizola como é que era essa rivalidade política dele com mulheres com mulheres de esquerda isso já aparecia naquela época qual era a carga de machismo de misoginia que a senhora sentia nessa relação com ele ele sempre teve ele sempre teve é aquela coisa de mulher é um ser inferior só faltava dizer cala a boca não fala aí não eu sempre tive mais voto do que ele mas isso pra ele não representava muito ele se achava o dono da minha voz o dono da voz das mulheres e de muitos homens também porque ele tinha um instrumento que era ameaça eu não sei se ameaçou outras pessoas mas eu suponho que ele o mesmo que fez comigo tenha feito com outras mulheres com outros até homens do parlamento porque todo mundo sabia do histórico que diziam que ele era matador que ele não briga com brasão não que ele é perigoso a gente briga no parlamento tem discussão com todo mundo mas com ele as pessoas tinham medo de discutir passava a mão na cabeça Basília além do ministério público que a senhora disse ter procurado a senhora chegou a prestar queixa na polícia claro que a gente está vendo aí na investigação até a corrupção por dentro da secretaria de segurança pública das polícias mas é um canal oficial em que as pessoas sendo autoridades ou não prestam ocorrência registram ali seus boletins sobre crimes a senhora chegou aí a polícia e aí eu emendo a pergunta querendo saber o seguinte depois das prisões depois de todas as revelações do caso Marielle a exemplo da senhora a senhora acha que outras pessoas se sentirão encorajadas legitimadas a vir a público e narrar episódios de ameaça agressões eventualmente ou até outros crimes contra os irmãos brasão ah eu acho que o medo não está só nele está naquilo que ele representa é milícia gente Pedro deputada eu queria que a senhora falasse para a gente enfim também já se encaminhar para o nosso encerramento aqui agradecendo muito a tua conversa conosco de um episódio que envolveu uma testemunha que a senhora tinha conseguido enfim nessa disputa política do Domingos Brasão contra a senhora e essa testemunha acabou sendo assassinada no meio do processo queria que a senhora contasse um pouco dessa história e do que já se tinha naquela época de indícios de que eventualmente Domingos Brasão poderia ter algum tipo de relação com o crime organizado com o enriquecimento ilícito e com a milícia também todo mundo sabia disso não era mistério dentro da alerje que ele era relacionado a milícia era relacionado o que é de pior na sociedade não é na política brasileira ele entrou lá pelo voto então é na sociedade brasileira então eu devo ter prestado depoimento devo ter denunciado a polícia eu fui tantas vezes a polícia por causa de tantas ameaças eu não tenho aqui como te dizer agora se também foi por causa dele mas se não fui devia ter ido porque eram ameaças muito sérias eu vou até ver no meu currículo qual foi a delegacia que eu procurei para denunciar o Domingos Brasão Pedro pode fazer mais uma e para a gente então concluir deputada o que a senhora acha que esse caso e essa investigação revelam sobre a ligação entre as facções criminosas a milícia a política e a polícia no Rio de Janeiro porque ao que tudo indica a gente teve inclusive uma participação de chefes da polícia civil do Rio de Janeiro para organizar o crime e garantir que esses criminosos saíssem impunes do que fizeram contra a Marielle Franco e o Anderson Gomes o que a senhora acha que essa investigação revela a senhora que inclusive foi citada pelo menos nove vezes nesse relatório da polícia federal como sendo uma pessoa que já trazia naquela época essas denúncias contra o Domingos Brasão para a senhora qual é a mensagem que deixa esse relatório e também essa investigação em si olha eu a gente tem sempre esperança de que essa coisa cabe de que a situação melhore que a polícia haja que a justiça haja que o ministério público haja mas sempre para em algum lugar qualquer investigação que se faça contra o Brasão ele está preso tá mas eu acho que daqui a pouco ele está na rua e fazendo as mesmas coisas as pessoas elegem não digo no voto elegem escolhem os seus bandidos e esse é um bandido aceito pela sociedade aceito pela justiça aceito quanto tempo que esse homem faz isso há quanto tempo se acredita que ele vai ficar lá e vai virar um bom moço não não vai virar um bom moço e aí daquele que ouse falar dele porque ele cala na bala bom nós conversamos com a Cidinha Campos ex-deputada estadual do Rio de Janeiro deputada muitíssimo obrigada por conversar com a gente a gente imagina que não deve ser fácil enfim falar e fazer essa denúncia aqui ao vivo nessa manhã te agradeço pela disponibilidade um bom dia para a senhora eu que agradeço um beijo grande para vocês e bom trabalho obrigada agradeço ao Pedro Dura que também conseguiu essa entrevista para a gente Muriel 8h06 pelo horário de Brasília a gente conversa agora com o deputado Darcy de Matos que foi escolhido para ser o relator do processo que analisa a prisão do deputado Chiquinho Brasão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara o Chiquinho Brasão que está preso numa penitenciária federal em Brasília suspeito de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela do Anderson Gomes seis anos atrás a gente aproveita agora para conversar com Darcy de Matos que vem conversar com a gente neste momento agora para que a gente continue conversando e entenda um pouco qual que é a previsão a expectativa para essa votação seguimos com Basília seguimos com Pedro Duran também deputado obrigado por conversar com a gente bom dia tudo bem bom dia bom dia a todos os telespectadores da CNN prazer falar com vocês sobre esse tema tão sensível que tem mobilizado o Brasil aproveito deputado antes da gente começar nossa entrevista para só deixar registrado aqui que a gente há pouco conversava então com a ex-deputada lá pelo Rio de Janeiro e só para deixar claro que a gente entrou em contato já com a defesa de Domingos Brasão mas ainda não obtivemos retorno com relação às denúncias feitas pela ex-deputada mas agora sim a gente segue com o senhor deputado para entender qual que é a expectativa para a votação especificamente na CCJ a gente já tem a informação que o senhor vai defender então que sim ele seja preso mas gostaria de ouvir a sua avaliação se a expectativa é de que existe uma votação na CCJ ou que possa ser inclusive uma votação simbólica que vá direto para o plenário qual que é a sua avaliação Bem, ontem quando eu fui designado para relatar na CCJ devo ser também o relator no plenário eu mudei a minha passagem e vim a Brasília rapidamente estudei bastante o processo ontem à noite agora daqui a alguns minutos vou estar com a consultoria para formatar o parecer que eu pretendo apresentar até as 14 horas até o meio dia na CCJ e o meu desejo é eu estou buscando dados exatamente para manter a prisão do parlamentar por quê? porque a lei 12.840 850 ela ela configura ela dá a condição legal do flagrante delito em caso de obstrução de justiça e organização criminosa e foi essa decisão foi nessa linha que o STF decidiu então a votação aqui na CCJ e no plenário aqui é uma casa política não é uma votação jurídica nós vamos votar e decidir se mantemos a prisão ou não e com certeza absoluta nós vamos manter o meu parecer vai ser nessa linha e eu sinto um clima bom aqui na câmara dos parlamentares para buscar o quórum qualificado que é 257 votos até porque esse crime é um crime barba um crime que estava sem uma decisão sem um resultado final há seis anos e um crime contra a mulher contra a democracia é um crime político e nós temos que acabar com isso e a câmara tem uma praxa que em caso de homicídio a câmara tem se posicionado para manter as prisões e sobretudo para caçar os parlamentares que isso aí deve ser um processo posterior portanto essa é a minha posição e eu estou convicto só estamos formatando aqui a parte final do parecer para que a gente tenha consistência jurídica para defender o parecer na CCJ e posteriormente no plenário eu vou conversar com o presidente Arthur Lira daqui a pouco mas eu soube meu líder conversou com ele o Antônio Brito é a presidente da CCJ também a Carolina Detoni que é catarinense conversou com ele e me parece que o desejo é de votar na CCJ hoje vai ser votado à tarde deve ser uma das primeiras pautas da CCJ e o desejo do presidente é da celeridade então é possível que seja votado no plenário ainda hoje à noite ou amanhã no máximo Basília Deputado eu tenho muitas perguntas para fazer para o senhor mas eu queria saber sobre o aspecto das defesas há pouco a gente entrevistou uma ex-colega de assembleia do Domingos Brasão que é o outro irmão e ela falou várias denúncias contra este político também importante ali no Rio de Janeiro a gente tem ouvido dos defensores então quem é advogado tanto do Domingos quanto do Chiquinho Brasão que eles são inocentes que estão sendo vítimas de perseguição política até mesmo afirmam que nem conheciam a Marielle Franco então dito isso a conversa que eu tive há pouco com o advogado do Domingos do Domingos Brasão eu queria saber sobre a defesa do Chiquinho Brasão os senhores que em poucas horas vão analisar se mantém ou não a prisão deste deputado federal do Rio de Janeiro o que que vocês já ouviram de defesa por parte do próprio Chiquinho não sei se ele ligou mandou mensagem para os senhores ou os advogados dele Olha a a defesa jurídica a fundamentação dos acusados tem que ser ser feito na instância adequada que é no do STF no judiciário como disse nós aqui hoje na CCJ no plenário hoje e amanhã enfim essa semana nós vamos aqui é uma casa política nós vamos votar pura e simplesmente se nós mantemos ou derrubamos a prisão do deputado Chiquinho Brazão é claro que nós vamos fazer uma fundamentação jurídica e porque a dúvida o parlamentar pode ser preso ele só pode ser preso em flagrante em virtude do foro privilegiado mas a lei 12.850 ela ela configura a obstrução de justiça por organização criminosa o flagrante delito foi isso que o STF fez e com certeza absoluta nós vamos manter com essa questão de é inocente ou não é uma questão que com certeza eles vão tentar vão discutir nas barras da justiça com o STF não cabe a Câmara Pedro Duran eu estou entendendo eu estou entendendo deputado bom dia para o senhor que é basicamente um processo pro forma então porque se não tem o sujeito está preso não pode se defender a defesa dele também não vai ser levada para poder participar dessa discussão estou entendendo que vocês eles poderão fazer três vezes poderão fazer e com certeza absoluta eles farão essa defesa da CCJ exatamente no representante do parlamentar no plenário e vão fazer a defesa agora a casa e eles vão apresentar argumentos jurídicos enfim as suas argumentações mas a casa vai votar se mantém ou não mantém que o meu parecer deve ser nessa linha de manter a prisão e eu sinto um clima para buscar com facilidade os 257 votos até sobre isso é importante perguntar deputado e era nesse ponto que eu queria chegar que essa decisão de prender o Chiquinho Brazão foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes que tem recebido críticas de muitos deputados especialmente daqueles envolvidos em outras operações também conduzindo por Alexandre de Moraes apesar de ser o Alexandre de Moraes isso deve ter o apoio dos deputados como está esse clima essa relação entre os seus colegas aí na Câmara e o ministro do Supremo você tem total razão há restrições de muitos parlamentares com relação à atuação do ministro Alexandre de Moraes se respeito a busca e apreensões prisão de parlamentares como já aconteceu aqui há poucos anos mas esse caso é um caso bárbaro um caso consolidado um caso que mobilizou o Brasil então eu percebo da direita da esquerda de centro uma posição muito forte no sentido da manutenção da prisão do parlamentar Basília eu queria que o senhor explicasse para nós como que a classe política vê então a morte de Marielle Franco todas as circunstâncias ali já detalhadas pela investigação até como forma de explicar porque que o senhor como relatou e tantos outros deputados estão adotando essa postura firme de não querer serem associados a um assassinato ou a um deputado acusado de ser o mandante de um assassinato como que o senhor vê o caso Marielle Franco em que medida isso é colocado como fator decisivo para os senhores confirmarem a prisão do deputado Chiquinho Brasão olha a câmara nossa parlamentar nós temos que dar uma resposta dura e vamos dar porque o caso Marielle Franco mobilizou o Brasil como disse é um crime contra a democracia um crime político um crime contra a mulher e não só esse caso todos os casos de unicídio de assassinato que tenham essa conotação a posição da câmara é historicamente é unânime nós vamos agir rigorosamente e esse caso foi um caso que há seis anos que não havia sido inucidado quer dizer agora nós houveram insinuações brigas políticas acusações de ambas as partes e agora a gente chega a gente vê que estamos chegando a uma solução portanto a câmara não poderia ser diferente na condução na liderança do presidente Arthur Lira vamos dar uma resposta dura como foi dado no caso da Flore de Lis e tantos outros casos que aconteceram do homicídio aqui envolvendo parlamentares essa é a nossa posição não poderia ser diferente Pedro queria saber se te surpreendeu o envolvimento do deputado Chiquinho Brazão com esse caso deputado e também perguntar se o senhor se deparar com algum colega de parlamento que tenha a intenção de votar para que a prisão seja derrubada qual é o argumento que o senhor vai usar para poder convencê-lo de que a prisão deve ser mantida Olha eu fiquei surpreso porque trata-se de um parlamentar mas e com certeza no debate na CCJ no plenário terão alguns parlamentares que vão arguir a inconsistência da prisão e flagrante do parlamentar mas como disse juridicamente o STF tem razão e nós vamos nessa linha é a obstrução da justiça associada à organização criminosa configura configura o flagrante delito mesmo tendo foro então é nessa linha que nós vamos atuar e vamos para o debate então a gente precisa ouvir precisa entender o contraditório mas essa aqui é uma casa democrática quer dizer ganha quem tem voto e eu tenho a convicção de que nós vamos buscar na CCJ a maioria absoluta e em plenário 257 votos dando uma resposta ao Brasil não poderia ser diferente a Câmara não pode ser envolvida nessas questões de crimes bárbaros de condutas erradas de parlamentares então todo mundo tem que ser punido quer dizer todo mundo tem que cumprir a lei seja parlamentar seja magistrado seja cidadão comum a lei foi feita para todos e é nessa linha que nós estamos atuados para encerrar agora deputado a última pergunta da Basília eu queria só falar sobre o rito a votação é aberta em qual o peso da votação de um caso como este pela manutenção da prisão de um deputado federal tem o fato da votação ser aberta então a gente não está falando de voto secreto os deputados terão que ir lá e dar a cara a tapa mostrar os seus posicionamentos se encontram a favor desta prisão então do ponto de vista do rito queria que o senhor explicasse o passo a passo o que acontece então agora a defesa tem três oportunidades de se manifestar e sobre o fato da votação ser aberta Exatamente nós vamos apresentar até o meio dia com parecer na CCJ e deve ser votado ainda hoje à tarde deve ir a plenário hoje ou amanhã a defesa terá oportunidade de apresentar seus argumentos não é e eu tenho certeza que nós vamos buscar esse coro qualificado deve haver um debate acalorado mas nós vamos argumentar de que a prisão em flagrante delito ela tem fundamentação jurídica apesar de que a votação a posição da câmara é uma posição indiretamente política porque a casa é política e eu tenho certeza de que esse assunto vai se resolver o parlamentar continua preso e aí o rito do judiciário lá no judiciário o parlamentar com seus advogados vai apresentar as suas argumentações inocentes então esse é o rito e eu tenho certeza que a gente resolve isso essa semana ainda muito bem nós conversamos com o deputado Darcy de Matos relator do processo que analisa a prisão do deputado Chiquinho Brazão muitíssimo obrigada pela disponibilidade deputado um bom trabalho para o senhor por aí um bom dia obrigado pela oportunidade bom dia obrigada obrigada a Basília e ao Pedro também 8h20 gente pelo horário de Brasília o ministro da fazenda Fernando Haddad se reúne neste momento com governadores em Brasília vamos tentar ouvir um pouquinho do que eles falam uma posição como essa que ela tem alcance de longo prazo ninguém sabe em que posição vai ocupar daqui 5, 10 anos quando essas medidas surtem os efeitos mais drásticos então a ideia nossa é trabalhar federativamente em proveito do país cada um fazendo o esforço que lhe compete no sentido de chegar a bom termo mas o objetivo não é que uma parte vença mas que o pacto federativo vença e nós possamos nos desenvolver não temos como desenvolver o Brasil sem que os estados se desenvolvam isso tem sido expresso pelo presidente a todo momento então não existe país rico com estado pobre e o oposto também é muito difícil então você vai ter que conciliar os interesses mais ou menos o que nós conseguimos fazer na reforma tributária depois de 40 anos nós evoluímos a ponto de chegar a um denominador comum que é o que o Congresso promulgou então aqui a questão é menos grave mas não menos dramática então nós temos que ter a mesma seriedade e compromisso para que isso não seja partidarizado ideologizado e nós possamos avançar em proveito da população em geral eu pedi esse registro para que o início dessa dessa negociação seja de conhecimento público para que todos saibam que o espírito é o melhor possível que é a maneira correta de terminar bem o que começou bem então eu vou pedir para a imprensa nos dar licença agora que nós vamos passar tá então nesse momento como a gente consegue perceber a Débora está aqui já do meu lado a Dade está apresentando aquela proposta da dívida dos estados com a União para os governadores pelo que a gente conseguiu ver nas imagens quem que está presente Ratinho Júnior o governador do Paraná também Eduardo Leite do Rio Grande do Sul Romeu Zema de Minas Gerais Tais de Freitas de São Paulo e também Cláudio Castro do Rio de Janeiro esse momento que a gente trouxe já as informações rapidamente que existiria portanto esse comunicado por parte do governo para os estados que inclusive são os estados que devem mais para a União por exemplo Rio de Janeiro por exemplo Rio Grande do Sul não é? Exatamente isso viu Moriel e aí aquela cautela que o próprio ministro da Fazenda ali na fala muito rapidamente que a gente estava acompanhando aqui dele ele já traz nesse momento de que é preciso ter uma cautela se discutir realmente o que será feito daqui para frente com muita seriedade foi até que ele ele pontuou ali naquela questão e eu relembro aqui o que eu falava logo no início aqui do novo dia sobre essa questão dessa porta que se abre para um atrito para aqueles estados que possam não se sentir de alguma forma atendido nesse momento ou deixado de ser privilegiado de alguma forma já que aqueles existem aqueles estados que estão ali organizados de alguma forma com as suas contas ou seja como o próprio ministro falou é uma discussão que deve se tomar por um tempo porque no final das contas ele até citou a reforma a reforma tributária ali não se resolveu do dia para a noite levou-se ali anos para poder você conseguir chegar no consenso eu vou afastar um pouco aqui para vocês acompanhar as imagens da reunião que acontece nesse momento lá em Brasília para que se chegue com um acordo do que seria o mais interessante em relação a essa questão dos juros para poder também não deixar de atender os estados que precisam muitos deles e principalmente Muriel estados que muitas situações enfrentam situações de calamidade a gente viu Rio Grande do Sul pelo que passou tem tantas outras situações que precisam realmente ser olhadas com calma mas precisa também ser pesado do outro lado a conta ali do governo porque também é um momento um ano importante de se cumprir arcabouço de se cumprir todas as despesas já previstas sem ter surpresas por enquanto é isso eu estou vendo também ali pelas imagens o Renato Casagrande também ele que é governador do Espírito Santo portanto temos aí aos pouquinhos vários governadores nessa reunião com o ministro da Fazenda Fernando Haddad a gente vai seguir de olho claro principalmente para entender o que foi discutido depois dessa reunião a gente vai trazer tudo para você Abro aspas aqui até para uma coisa interessante viu Muriel que está me vindo aqui a cabeça a gente vendo abrir aí para a imprensa uma reunião ministerial para ter esse registro nesse momento eu lembro da cobrança que foi feita por Lula naquela reunião na última reunião ministerial para que os ministros mostrem mais as coisas que estão sendo feitas que vão até as redes sociais que mostrem mais sobre isso comuniquem melhor não sei se talvez aí possa ter uma percepção que eu estou tendo agora vendo essa imagem porque a gente não costuma ver reuniões ali de governo de líderes estaduais com ministros a gente está tendo agora esse registro nesse momento é isso a gente vai ficar de olho claro atualizando tudo isso para você aqui na CNN mas precisamos falar sobre outros pontos da economia porque hoje é um dia importante o Banco Central acabou de divulgar a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária do Copom a gente teve alguma mudança realmente relevante na comunicação desse documento mais clareza na verdade né Muriel porque a gente viu que quando saiu a decisão ali no comunicado que já sai logo de imediato depois da decisão do Comitê de Política Monetária já tinha sido se observado a retirada do plural dos cortes nas próximas reuniões ficou muito claro e foi uma decisão unânime desse Comitê de que terá um corte da mesma magnitude de 0,50 na próxima reunião de maio e foi analisado de acordo com alguns pontos até que eu já anotei aqui dessa ata que acaba de sair além dessa mudança ali do guidance como a gente chama no mercado ou seja o direcionamento do que vem aí pela frente foi discutido também entre os diretores do Banco Central a possibilidade de reduzir a velocidade desses cortes e eu estava fazendo as contas a gente tem mais seis reuniões aí pela frente até o final do ano se a gente corta mais meio ponto na próxima como eles já anteveram agora nessa ata dá certinho para poder a gente ir cortando 0,25 para chegar naquela expectativa de taxa Selic a 9% no final do ano eles não deixam claro de quanto será essa velocidade é claro estou trazendo aqui uma expectativa do mercado para vocês e que eles discutiram nessa reunião que pode ser que se reduza essa velocidade nos cortes nas outras reuniões seguintes mas que para tudo isso é preciso avaliar o processo inflacionário ele disse que o processo desinflacionário tem acontecido dentro da expectativa com alguns pontos ali mais sensíveis como a gente sabe como é a inflação de serviços mas segue a trajetória pontuou o cenário externo que ainda tem ali muitas incertezas principalmente para países emergentes isso também foi pontuado ou seja não traz grandes surpresas em relação a que a gente já tinha no comunicado mas esse posicionamento essa unanimidade na decisão de a gente precisa ter mais flexibilidade isso foi bem pontuado diante desse cenário que a gente tem de incertezas porque os dados que a gente tem até então de desinflação ainda não são suficientes para dizer olha continuaremos nesse ritmo a gente teve uma desinflação de janeiro para fevereiro a gente vai ter IPCA 15 logo mais 9 horas da manhã para poder trazer um cenário um pouco mais claro mas a gente precisa de mais dados para poder avaliar o ritmo a trajetória inclusive eles pontuam o seguinte no final a mudança do guidance não significa alteração do ciclo da política monetária e reforça que é um equívoco interpretar essa mudança na sinalização futura como indicação de alteração do ciclo da trajetória do corte da selic ou seja o Copom só realmente queria mais flexibilidade para sentir mais a vontade para analisar os próximos dados é isso é o famoso o que isso quer dizer? nada tudo pode acontecer tudo pode acontecer exatamente isso agora outra divulgação importante dessa terça-feira é o IPCA 15 que é considerado uma prévia da inflação oficial do país dos 15 últimos com os primeiros dias é uma confusão esse dado o dado que vai ser divulgado daqui a pouquinho daqui a 30 minutos às 9 da manhã pelo IBGE o que esperar Débora? será que vai surpreender de novo? vai dar uma controlada nesse mês? pois é ainda está esperando-se uma desinflação um pouco maior do que o que a gente viu no mês passado vou trazer até aqui para vocês principalmente porque é o seguinte a gente tem alguns grupos que pesam mais no mês de fevereiro como por exemplo educação por causa das mensalidades e foi o que a gente viu disparar então a gente não deve mais captar essa alta dessas taxas de reajuste das mensalidades escolares agora ou seja esse deve ser um setor que vai desacelerar portanto a expectativa da Reuters é de uma desaceleração de 0,32% o mercado está nesse consenso também nessa margem de 0,31% outro grupo que deve desacelerar é comunicação e alimentação e domicílio a gente viu e eu reforço a gente ainda tem uma alimentação e domicílio um pouco mais alta mas ela vem desacelerando de janeiro pra cá e é esperado pra que esse seja também mais um dos setores que desacelera um pouco mais IPCA 15 ficando em 0,32% 9 horas da manhã a gente tem o dado oficial e a gente traz aqui na programação pra vocês lembrando que tem CNN Mercado e logo depois Live CNN pra atualizar tudo e uma informação importante chega pra mim agora também tô conversando com o governo do Espírito Santo e a informação que a gente tem é que o governador do Espírito Santo foi até aquela reunião que a gente tá acompanhando do Haddad agora ao vivo do ministro da Fazenda Fernando Haddad só pra dar um apoio pros outros governadores porque nesse momento a discussão que acontece é apenas sobre as dívidas do Rio Grande do Sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais portanto o caso de Tarcílio de Freitas também deve ser semelhante ele também deve ter se deslocado até Brasília pra ter essa discussão mas aparentemente pra dar esse apoio ao restante dos governadores levando em consideração que as dívidas que estão em jogo que devem ser discutidas com relação a essa redução dos juros seriam três de três estados Rio Grande do Sul Rio de Janeiro e também Minas Gerais exatamente isso muito bem gente obrigada viu Débora até mais 8h30 pelo horário de Brasília é hora do pó de CNN com Jairo Nascimento e Jairo voltou de novo tudo bom Jairo? tudo bem e você? tudo certo vamos abrir esse bloco já falando de coisa boa notícia importante porque tem brasileiro já classificado pra Paris? exatamente é o Rayan Dutra da ginástica de trampolim a vaga dele veio pro meio da etapa da Copa do Mundo que foi disputada em Cottbus lá na Alemanha o brasileiro não foi a final mas ficou frente na frente de um dos principais concorrentes o colombiano Anjan Hernández e também do cazaque Danil Moussabaiev vai ser a primeira Olimpíada do Rayan que foi vice-campeão nos Jogos Pan-Americanos do ano passado em Santiago do Chile conquistou o ranking olímpico e portanto chegou lá Muriel é isso e a cidade olímpica registrou protestos né? exatamente a gente tem acompanhado o clima político em Paris está muito quente os profissionais que trabalham com populações migrantes e também sem abrigo protestaram contra o que chamaram de limpeza social antes dos Jogos os manifestantes estão lá no cartaz com mensagens críticas em estátuas pela cidade para pedir proteção a populações vulneráveis eles argumentam que as autoridades expulsaram as pessoas pobres de Paris para abrir espaço para a Olimpíada as autoridades francesas afirmam que estão disponíveis 120 mil vagas de habitação de emergência na região da Grande Paris e a chama olímpica ainda não foi acesa mas já começaram os testes do revezamento da tocha não é? exatamente muita gente vai fazer aquela troca da tocha olímpica é uma das partes mais legais da Olimpíada a parte mais legal também é ver o pessoal subindo lá no pódio mas aquele aquecimento para a Olimpíada é o pessoal com a tocha é bacana porque nessa parte você tem a participação de quem não é atleta é maravilhoso então é a parte do povão é legal mesmo olha lá em Troie a leste de Paris foi a última região a receber uma etapa desse teste de revezamento da tocha em seis cidades do departamento de Alba a ideia é ajustar a segurança e também o comboio de tráfego além de ensaiar comunicação entre os participantes a polícia autoridades locais e também patrocinadores a chama deve chegar a França no dia 8 de maio via Marcelo que fica no litoral a tocha olímpica passará por 64 vilas e cidades de toda a França gente são 11 mil pessoas que vão participar do revezamento da tocha que a gente vê aí o pessoal fazendo um ensaio para que dê tudo certo no mês das Olimpíadas vai dar é isso que a gente espera agora a gente encerra esse bloco com aquele momento que só o PODCNN tem momento curiosidade Jairo é e nessa parte está em especial porque a gente tem brasileiros em destaque a gente tem que pensar num nome para esse quadro em momento curiosidades alguma coisa diferente vamos pensar boa ideia vamos pensar a gente fala alguma coisa assim momento curiosidade e aí com um nome mais legal e aí vem o Jairo com as curiosidades uma musiquinha uma vinhetinha aquela né vinheta dentro da vinheta e doendo do PODCNN ah é legal ficou bonitinho aproveitando que está rolando justamente a data FIFA tem amistoso da seleção brasileira hoje vamos falar um pouquinho sobre futebol nos jogos olímpicos a gente voca inclusive nos artilheiros os que mais marcaram gols entre as mulheres duas brasileiras lideram o ranking a maior goleadora era a Cristiane que a gente vê na primeira foto com 14 gols em seguida a Marta que está aí com 13 gols as duas foram prata em Atenas em 2004 e Pequim em 2008 depois em sexto em Londres 2012 e quarto no Rio 2016 a Marta ainda foi para a Tóquio 2020 ficou com o sexto lugar entre os homens nós vimos ali o Bebeto em primeiro lugar está o Sofos Nels da Dinamarca e o Antaldunay da Hungria que marcaram 13 vezes e são os maiores artilheiros há bastante tempo o Bebeto tem oito gols aparece na lista dos maiores artilheiros sendo o brasileiro com mais bolas nas redes portanto os destaques aí dos jogadores e das jogadoras com a verde e amarela muito legal e muito bom saber que tem brasileira liderando esse futebol olímpico obrigada viu Jairo valeu Muriel só uma coisa hoje é aniversário do Atlético Paranaense comemorando 100 anos parabéns opa viva parabéns então para o furacão exatamente muito bem Jairo obrigada 8h35 8h35 pelo horário de Brasília a gente te conta que o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes deu 48 horas para o ex-presidente Jair Bolsonaro explicar porque ficou hospedado por dois dias na Embaixada da Hungria em Brasília e a Marina Demori vem conversar com a gente ao vivo direto de Brasília e traz todos os detalhes as atualizações desse caso sei que Marina também acompanhou esse caso os dobramentos dele ontem também e vem trazer essas atualizações para a gente agora bom dia Marina Oi Muriel bom dia para você também bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente olha o Supremo Tribunal Federal confirmou então esse prazo que foi estipulado pelo ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente Jair Bolsonaro explique a Suprema Corte a sua estadia de pelo menos dois dias na Embaixada da Hungria caso que foi revelado pelo jornal The New York Times a gente acompanhou aqui ao longo da CNN ao longo da programação da CNN ontem à tarde as imagens que foram divulgadas pelo jornal americano que mostram o ex-presidente chegando na Embaixada e permanecendo por ali durante dois dias entre os dias 12 e 14 de fevereiro essa informação revelada pelo jornal gerou bastante repercussão e isso repercutiu também no Itamaraty o Ministério de Relações Exteriores convocou o ministro o embaixador da Hungria no Brasil Miklos Raumay para explicar essa hospedagem de Bolsonaro na Embaixada a informação foi confirmada então por interlocutores do ministro de Relações Exteriores Mauro Vieira Raumay foi chamado pela secretária de Europa e América do Norte a embaixadora Maria Luisa Escorel e esteve no ministério na sede do Ministério de Relações Exteriores no Palácio do Itamaraty aqui em Brasília por cerca de 20 minutos só que essa conversa não teria evoluído ele teria utilizado dos mesmos argumentos da defesa do ex-presidente dizendo que Bolsonaro esteve na Embaixada apenas para manter contato com autoridades daquele país agora por conta de todo esse episódio o ex-presidente também vai ter de se explicar à Polícia Federal que vai investigar a intenção de Bolsonaro com essa estadia justamente dias após o passaporte dele ter sido apreendido durante uma operação da Polícia Federal como ele é alvo de operações alvo de investigações criminais no Supremo Tribunal Federal ele não poderia ser preso estando em uma Embaixada estrangeira porque estaria legalmente fora do alcance das autoridades brasileiras e uma eventual confirmação pela investigação de que o ex-presidente buscou asilo de um país com o qual mantém boa relação poderia por exemplo justificar uma ordem de prisão preventiva e nesse caso o pedido teria de ser feito pela Procuradoria Geral da República ou pela Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes que é o relator das investigações que miram Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal além de STF além de Itamaraty e também da Polícia Federal o Congresso Nacional também quer explicações Muriel já existem pedidos protocolados para que Bolsonaro compareça à Comissão de Relações Exteriores na Câmara para explicar essa visita a gente lembra só encerrando que os advogados dele disseram que Bolsonaro esteve então na Embaixada apenas para manter contato com autoridades daquele país a gente segue acompanhando todos esses desdobramentos do caso volto com você muito bem muito bem obrigada viu Marina pelas informações a gente vai ficar de olho claro que deve ter novos desdobramentos ao longo desse dia ainda inclusive com a expectativa de uma resposta de Jair Bolsonaro porque como Pedro Dura muito bem lembrou o tempo está correndo e Pedro Dura está aqui agora para atualizar a gente sobre o cenário das chuvas subiu para 20 o número de mortos depois das chuvas no Espírito Santo sete pessoas que continuam desaparecidas e uma cidade no interior do estado que vive o caos com seca luto falência e até lockdown Pedro Dura que mergulhou nessa cidade que é uma cidade pequena conta pra gente a apuração que você traz Mimoso do Sul uma cidade de 24 mil habitantes que tem enfrentado as fortes chuvas lá no Espírito Santo de uma maneira inacreditável com índices pluviométricos que superam uns 300 milímetros em apenas três dias vamos ver então uma arte que mostra qual a situação deste momento da cidade de Mimoso do Sul a cidade que já aparece aqui na tela Muriel ela está lá no sul do Espírito Santo já tem 17 mortos 3 desaparecidos 6 mil desalojados desalojados são aqueles que tem que deixar suas casas mas não precisam de um abrigo porque vão pra casa de amigos e familiares é a diferença de desabrigados e 200 desabrigados que são aqueles que precisam de um apoio do poder público pra poder se acomodar e sobreviver eu vou até sair da frente aqui porque mostra a igrejinha aqui da cidade que está bonitinha é e alguns pontos turísticos dessa pequena empacata cidade que está enfrentando esse momento difícil 350 casas completamente destruídas que tiveram ou a água invadindo as casas ou de fato paredes telhado caindo por conta da enxurrada que é muito forte a gente vai ver em instantes as imagens que mostram isso a cidade está seca e por que está seca? por dois motivos acabou a água potável não se tem água pra vender na cidade em lugar nenhum é impossível comprar água pra beber em Mimoso do Sul mas mais do que isso as chuvas também destruíram toda a tubulação de abastecimento das casas então nem sequer a água encanada está chegando nas residências e no comércio de Mimoso do Sul especialmente na área central ali mais urbana que tem cerca de 15 mil habitantes foi organizado um lockdown quer dizer o comércio sem água com os impactos das chuvas parou de funcionar a cidade não tem farmácia aberta não tem supermercado aberto não tem restaurante aberto todos os bancos da cidade foram invadidos pela água e destruídos pelas chuvas então a cidade está vivendo um clima de lockdown e uma crise financeira porque obviamente todo o recurso que era previsto para poder investir no dia a dia de Mimoso do Sul nas obras de investimento por exemplo da construção de escolas na festa da cidade vai ter que ser usado para poder pagar o funcionalismo são cerca de mil funcionários da prefeitura trabalhando na cidade e aí a gente vê numa cidade né Muriel de 24 mil habitantes ter 17 mortos é um número bastante significativo vamos ver então algumas imagens que mostram o impacto das chuvas em Mimoso do Sul essa por exemplo uma imagem que mostra o uso de um barco para poder resgatar olha isso uma pessoa que estava ali ilhada nessa construção o barco com os voluntários e bombeiros foi até lá para conseguir tirar essa pessoa desse local onde ela estava ilhada não conseguia sair desse lugar e aí a câmera do celular conseguiu captar aqui a gente já vê a força da enxurrada essa imagem é muito impressionante por um detalhe que vai aparecer agora Muriel dá uma olhada o que a câmera vai mostrar ela dá um zoom no meio dessa fiação e aqui você tem uma pessoa que está com água até o pescoço tentando sair dali a gente vai repetir a imagem vai deixar claro tem uma pessoa que está com água até o pescoço um cachorro que está ali na calçada e uma outra pessoa que está tentando dar suporte olha aí ela vai dar um zoom e ali você vê a pessoa no meio da água com água até o pescoço e uma outra pessoa tentando socorrer tentando tirar ela do meio dessa enxurrada vamos passar para a próxima imagem que já mostra as pessoas nas casas olha como a água chegou até o telhado de algumas casas e aí você tem os moradores ilhados dentro de suas casas já no segundo terceiro andar das casas as que são mais altas justamente porque a água subiu muito em alguns lugares chegou a 7, 8 até 9 metros isso na cidade de Mimoso do Sul a próxima imagem agora porque ela mostra de novo esse resgate de barco esse trabalho para poder justamente buscar essas pessoas que estão ali sem condição de se socorrer da chuva vamos para a próxima imagem aí a gente vê Muriel olha um passeio na cidade nas ruas da cidade pós chuva olha a situação de Mimoso do Sul aí pelas ruas a gente consegue perceber o real impacto da cidade a cidade que tem um trânsito muito grande porque as ruas foram interditadas foi feita inclusive uma barreira para poder evitar que as pessoas pudessem entrar ali na cidade se não fossem para levar doações ou mesmo como voluntários olha a quantidade de lixo lama entulho destroços espalhados pelas ruas de Mimoso do Sul depois dessa chuva tem uma última imagem agora só para a gente finalizar que é essa das doações que estão chegando na cidade que são doações distribuídas para os moradores a prefeitura que por meio das igrejas tem recolhido essa ajuda dos moradores lá da cidade do sul do Espírito Santo Muriel muito triste a situação por lá muito triste a gente vai acompanhar claro muito de perto esse processo de tentar se recuperar a gente está torcendo aqui para que esse município consiga se recuperar o quanto antes a gente sabe que é um cenário muito difícil a gente espera que esse cenário como a gente tem visto em diversos estados em diversos municípios não se repita pelo menos não mais esse ano obrigada a pedidura pela apuração gente agora o assunto é o combate à dengue no mundo o Brasil é o país com maior interesse de busca pela dengue na internet é o que mostra o levantamento feito pelo Google exclusivamente para a CNN e o Estevam Limana vem trazer todos os detalhes para a gente desse levantamento ao vivo direto da capital paulista Estevam bom dia para você Oi Muriel muito bom dia para você bom dia a todos que estão conosco aqui na CNN Brasil este levantamento foi feito em exclusividade para a CNN e compreende os dados do Google Trends que é uma ferramenta utilizada pelo Google para mapear quais palavras-chave estão tendo um ranqueamento melhor na internet e o intervalo desta pesquisa foi entre o dia primeiro de janeiro até o dia 25 de março é claro a situação o período em que o Brasil sofre mais com a situação da dengue com mais de 2 milhões e 200 mil casos confirmados e infelizmente com 758 mortes confirmadas pela doença em território nacional e com isso as pessoas ficam atentas e também querem buscar informações para saber como se prevenir o que fazer e o que a dengue pode causar por isso então o Google fez esse levantamento e nós vamos exibir aí na tela em uma arte quais são as palavras mais buscadas relacionadas a dengue em primeiro lugar temos sintomas de dengue segundo lugar vacina contra a dengue seguido por mosquito da dengue dengue hemorrádica e dipirona dengue até então outras informações como é o caso de sintomas como a coceira o exame da dengue a incidência e o grau que é o CID chamado da dengue também o tratamento e qual repelente que as pessoas podem utilizar essas palavras-chave elas são mapeadas por esta ferramenta que mostra então essa incidência esse interesse maior dos brasileiros que estão enfrentando uma epidemia de dengue em boa parte do território nacional levantamento feito em exclusividade pela Google juntamente com a CNN Brasil Muriel maravilha muito obrigada viu pelas informações Estevam Limana a gente que está estreando nossa campanha de combate a dengue aqui no nosso país o Estevam que vem trazer essas informações importantíssimas gente a Polícia Federal deve ouvir hoje o general da reserva do Exército o Mauro César Lorena Cid o pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro o Mauro Cid ele que vai ser questionado sobre as joias sauditas daquele acervo da presidência da República que ele tentou negociar nos Estados Unidos o Isaías Godinho vem conversar com a gente ao vivo direto de Brasília volta então ao novo dia para trazer todos os detalhes e a expectativa por essa fala do pai de Mauro Cid muito bem-vindo bom dia para vocês Isaías bom dia bom dia para você bom dia para você também que acompanha a programação da CNN olha esse depoimento está previsto para acontecer no início da tarde de hoje a Polícia Federal quer saber justamente os esclarecimentos sobre a participação do general do Exército Mauro César Lorena Cid nesse esquema de comercialização de joias que foram recebidas pelo acervo da presidência da República porque as investigações apontam que o rosto do pai de Mauro Cid aparece no reflexo de uma dessas caixas que teriam sido fotografadas para essas investigações a apuração também mostrou conversas de Mauro Cid com o pai dele onde Mauro Cid pede que o pai fotografasse algumas joias desse acervo e na ocasião ele chegou a enviar uma palmeira e um barco dourados para supostamente contribuir com essas vendas a polícia quer saber se o dinheiro dessa comercialização foi convertido para dinheiro vivo e as investigações durante essas apurações mostram que em agosto de 2023 quando foi culminada essa operação ela foi batizada como Lucas 12 versículo 2 que significa ali na Bíblia que não há nada de oculto que não possa ser revelado e não há nada de escondido que não haja de saber-se e durante a gestão de Bolsonaro o pai de Mauro Cid ele ocupou um cargo ali na agência na agência brasileira de exportações e investimentos onde ele recebia um salário de 63 mil reais a gente tenta contato com a defesa do pai de Mauro Cid e aguarda o retorno dos advogados aí para saber os desdobramentos desse depoimento eu volto com você ao estúdio muito bem muito obrigada viu pelas informações a gente fica na expectativa clara e vai atualizar ao longo da programação da CNN Brasil eu ia dizer ainda do Novo Dia mas é da programação claro da CNN Brasil porque o Novo Dia já já vai se despedir mas tem live CNN agora a gente fala da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro que comentou o aparecimento dos móveis no Palácio da Alvorada ela que disse que tudo foi um álibi para criar criado para gastar dinheiro do contribuinte vamos ouvir álibi 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 para poder fazer compras álibi para poder gastar o dinheiro do contribuinte com irresponsabilidade porque na verdade são capitalistas travestidos de socialistas amam o que o capitalismo pode proporcionar e ao agradecer a presença de amigos na cerimônia em que ela recebeu o título de cidadã paulistana a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro reforçou o convite que tinha feito ao governador Tarcísio de Freitas para que ele se filie ao PL vamos ouvir a nossa Cris representando aqui o nosso governador que estava conosco lá na filiação do PL mulher até fiz um convite falei Tarcísio vem você para o PL também vem muito bem perdura quero te ouvir sobre essa homenagem que Michele Bolsonaro fez Michele Bolsonaro que está mais do que nunca agora incluída dentro desse cenário da política e já está até chamando o Tarcísio de Freitas para o PL imitando o slogan da Caixa e a gente falou hoje no começo do novo dia justamente sobre isso né Muriel e é importante a gente lembrar que quando a Michele estava aqui conversando com as pessoas que estavam presentes nesse evento nessa homenagem a Michele Bolsonaro quando a Michele chama o Tarcísio para o PL ela revela um desejo do partido de ter o então governador de São Paulo Tarcísio de Freitas eleito com o voto do bolsonarismo no partido do presidente Jair Bolsonaro isso foi uma decorrência de um processo de aglutinação porque os próprios integrantes da família Bolsonaro acabaram todos migrando para o PL para poder unificar essa base bolsonarista dentro do PL inclusive no sentido de angariar mais recursos ter mais dinheiro enfim ter uma uma condição de o partido ter mais força até na justiça eleitoral e na Câmara dos Deputados também é importante ressaltar que esse evento não gerou ganhos políticos para o grupo daqueles que são bolsonaristas em São Paulo pelo menos nos bastidores nem o homenageador que é o vereador Rinaldo de Gílio outros bolsonaristas nem sequer o prefeito Ricardo Nunes conseguiram conversar com Bolsonaro e avançar por exemplo nos debates sobre eleições o evento ficou muito voltado para a questão da Michele e acaba também Muriel revelando e expondo esse casamento arranjado que é o casamento entre Ricardo Nunes e Bolsonaro então é importante dizer que o Ricardo Nunes nunca foi um sujeito bolsonarista raiz por ocasião dessa eleição se aliou a Jair Bolsonaro e agora portanto estava ali enfim discursando defendeu essa homenagem mas isso depois também de um certo desgaste porque a justiça chegou a impedir que o evento fosse realizado com recursos públicos e aí o vereador teve que tirar 100 mil reais do próprio bolso na última hora para alugar o teatro municipal para dar o título de cidadã paulistana para a Michele o que ele fez a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos e agora esse pedido de Michele Bolsonaro de verbalizar essa tentativa de levar Tarcísio de Freitas para o PL e claro essa relação também de Bolsonaro cada vez mais próximo de Ricardo Nunes obrigada viu sei que você está de olho em tudo isso Pedro Duran é isso pessoal a gente fala agora de uma atualização sobre a queda de uma ponte nos Estados Unidos depois de ser atingida por um navio duas pessoas foram resgatadas na água a gente tem as informações agora são imagens ao vivo que mostram neste momento o trabalho de buscas e as autoridades afirmaram que uma das pessoas resgatadas está sem ferimentos e que a outra foi levada a um hospital em estado muito grave o chefe dos bombeiros também disse que os socorristas procuram por pelo menos mais sete pessoas desaparecidas só que o número pode aumentar vamos lembrar que antes as autoridades tinham falado em até 20 pessoas na água funcionários do FBI FBI também estão no local e a Casa Branca está monitorando de perto esse acidente helicópteros fazem essas buscas também e essa ponte é importante lembrar que ela fica na cidade de Baltimore desabou hoje por volta das duas e meia da manhã depois de ser atingida por um navio de carga nesse momento a gente precisa lembrar que a temperatura na região é de cerca de 6 graus o que também é visto como preocupação para os socorristas porque a temperatura da água está mais fria logo quando aconteceu essa queda da ponte em que muitos veículos trafegavam pelo local a água a temperatura da água estava ainda mais fria porque fazia em torno de 1 grau e a gente está acompanhando todas as informações com relação a esse cenário inclusive temos as imagens do momento em que essa ponte cai Baltimore que é um município que fica bem no meio praticamente entre Washington e também Nova York e essa ponte que desmoronou nessa imagem que a gente vê agora é uma ponte que é utilizada justamente para esse caminho as pessoas que saem de Washington a caminho de Nova York faziam essa travessia infelizmente existiam carros veículos nessa ponte quando ela desabou pessoal sobre a manifestação de Michele Bolsonaro quanto aos móveis encontrados no Palácio do Alvorada o ministro Paulo Pimenta disse a gente tem uma atualização agora disse que esses itens não foram encontrados que estavam desaparecidos e que ao longo do ano as equipes do governo conseguiram achar todos eles perdidos em diversos galpões diversos locais onde esses itens estavam sem que ninguém soubesse porque não havia nenhum controle nenhum catálogo ninguém sabia onde tudo isso estava é a manifestação do ministro Paulo Pimenta que chega nesse momento para a gente em resposta às críticas feitas por Michele Bolsonaro ontem à noite com relação ao desaparecimento desses móveis lá do Palácio do Alvorada agora 8h56 pelo horário de Brasília chegamos ao fim dessa edição do Novo Dia obrigada como sempre pela companhia você fica agora com o CNN Mercado com a Débora Oliveira aí logo depois tem o Live CNN com a Elisa Vec um ótimo dia para você e nos vemos amanhã tchau tchau